da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim aqui, Ao Vivo, Ao Vivo. Aliás, tem essa também, depois eu te conto a teoria do Ao Vivo, Ao Vivo. Ah, é? Porque tem coisa que é Ao Vivo, mas é só Ao Vivo depois que termina. É uma... É, tem tudo. Estou aqui hoje com o grande Marcos Pontes, uma honra estar aqui com o senhor, muito obrigado por ter aceito o convite, valeu demais, viu? Sérgio, para mim é um prazer muito grande estar aqui, é muito gostoso falar de ciência. A gente estava falando aqui, não sei se vocês não estavam vendo ainda, mas a gente estava conversando sobre teorias da conspiração. Isso. Aliás, você falou de um livro que criou essas coisas. Tem, tem. Vamos falar também. Muito legal. Antes da gente começar, nossos recadinhos da paróquia aqui hoje para vocês, galera. Hoje estamos com a grande Insider aqui, nossa parceira de sempre. Já vou começar aqui dando o seu presentinho da Insider Store. Ganhou aqui. Obrigado. Uma camiseta muito legal. E a camiseta da Insider é o seguinte, galera. Olha só que maneiro. É a Tec T-Shirt. Eu falo para vocês que é aquela camiseta, até uma camiseta boa para usar na estação espacial. Depois a gente pode falar. Você não precisa lavar. Ela não pega cheiro, nem nada. É excelente para praticar esporte, para dia de calor. É muito boa. E olha só que legal. Essa aqui é uma que já foi usada várias vezes e tal. E isso aqui é uma camiseta normal. Então, a Insider, a qualidade dela é muito boa. É um tecido gostoso para caramba. Chama Tec T-Shirt. E ela é muito boa. Talvez aí, fica aí para os astronautas a Insider, para eles usarem na estação. Deve ser muito bom. Então, está aqui. A Insider está aí fazendo o teste comparativo. Você pode fazer, então. Então, vai lá. Adquira a sua. O QR Code está na tela. O link está na descrição. Código CIENCIA12. Um salve para a galera da Insider. Eu sempre falo que eu gosto muito deles, que eles fazem camiseta do meu tamanho. Então, é muito bom aí. Um abraço. Estão sempre com a gente aí. Valeu demais. Temos emblema, né, Mulambo? Então, joga na tela o emblema. Olha aí, ó. Esse aí é o emblema. E para você resgatar ele, Astrocosmonauta. É legal isso aí. Gostou? É um negócio caro demais. Gostou do emblema? Ficou legal. O cabelo espetado. É o cabelo? É o travesseiro da NASA? É o travesseiro da NASA. É isso aí. A espuma... Como é que chama aquela? A espuma... É viscoelástico. É viscoelástico. É viscoelástico. É isso mesmo. Então, tá aí, ó. Muito legal. Gil Galvão, né, que foi o artista, né? Que fez. Então, vai lá, resgate. Lembrando que o emblema é até 24 horas depois do programa. Depois, vai lá no mercado de emblemas para você trocar, comprar e tudo mais. Lembre-se que temos aí o nosso superchat, mas o nosso superchat é avaliado por aquela inteligência artificial direto de Harvard, tá? E ela tá ficando cada dia mais esperta. Então, não vá usar o seu superchat para mandar um salve para Bauru, por exemplo, que é a terra do Marcos Pontes. Use ele para fazer uma pergunta mais legal. Superchat, Sparks também. Entra lá no nv99.com.br barra ciência sem fim. Assista por lá, faça pergunta por lá. Vamos responder aí 15 perguntas com 150 Sparks. E para terminar, tem um grupo de membros aqui do Ciência Sem Fim. Lembrando que, dependendo do nível que você colaborar com o nosso programa, você concorre a esse belíssimo telescópio aqui, que a Celestron Brasil deu para a gente, para a gente presentear vocês. Então, vá lá nv99.com.br barra ciência sem fim. É isso aí, Mulambo? De recado? Muito bom, Marcos. Então, muito legal ter você aqui. Todo mundo que vem aqui, que eu gosto de usar esse programa aqui também, para incentivar a galera a ir para o lado da ciência. Exato. Então, já trouxe aqui pessoas, contaram histórias das mais diversas possíveis. Um queria ser uma coisa. Muitos sempre quiseram ser astronautas, né? É uma coisa que a criança gosta, né? Isso é bacana demais, né? Criança tem duas coisas que eu falo que a criança gosta. É de ser astronauta e de dinossauro. Dinossauro. Começa com dinossauro. Começa, né? Aí passa pela robótica também. Também. Hoje já tem, né? Aí descobre o espaço. Exatamente. E a sua história, eu conheço a sua história, mas conta para a gente um pouco da sua história, que ela é muito inspiradora, até mesmo para quem acha que as coisas são muito complicadas, são muito difíceis, porque elas são mesmo, né? Mas aí não tem problema, né? São, mas é possível. Eu gosto de sempre falar isso. É possível, né? Por quê? Fácil nada é na vida. Tem dificuldades, tem obstáculos, tem situações difíceis, mas a gente consegue superar todas, né? Então, vou começar lá no tempo de Bauru, né? Eu sou lá de Bauru, interior de São Paulo e meu pai, o seu Virgílio, ele era servente de serviços gerais do IBC, Instituto Brasileiro do Café. O cara que faz café, corta grama, o pessoal chama de faxineiro também, muitas empresas. A minha mãe, Dona Azuley, que ela era escriturária da Rede Ferroviária Federal. Somando o salário dos dois, a vida era muito difícil. A gente morava na Bela Vista, para quem conhece Bauru. Na minha época, não tinha Praça da Bíblia, não tinha Viaduto da 13 de Maio, Nuno de Assis, lá embaixo. Ali era a periferia, minha casa vivia sendo alagada pelo rio Bauru, era uma casa de madeira ali. E eu que tinha aquele sonho de ser astronauta, ia para o aeroclube da cidade, via os aviões, onde eu costumava ir, grudar na cerca lá para ver os aviões. Hoje tem uma estátua lá, tem uma réplica da cápsula, é importante o pessoal ir lá para dar uma olhadinha, é gostoso de conhecer também. Mas você queria ser astronauta por quê? Por causa do Apolo. Na verdade, o meu irmão, ele tinha, ele mandava cartas para a NASA e a NASA mandava aqueles... Isso é legal demais. Eu passei por isso, sabe? Ah, é? Eu sou da época que eu escrevia carta para a NASA e a NASA mandava um pacotão de coisa para mim. Muito legal. Para você ver, ali a gente tem uma... dentro do prédio 4S, no Johnson Space Center ali, tem uma área enorme de correio, vamos chamar assim, mail room. Ali, eles recebem essas cartas, preparam, a gente assina as fotos todas e eles mandam para o mundo inteiro. É muito bacana isso, em termos de promoção, porque você vê, no meu caso, meu irmão tinha aquilo lá nas paredes do quarto dele, do programa Apolo, né? Eu olhava, ficava, poxa, já pensou, já pensou e tal, mas não tinha dinheiro para voar. E os pilotos do aeroclube falavam assim, poxa, já que você não tem dinheiro para voar aqui, vai para a Força Aérea, lá você pode ser piloto e tudo mais. Mas eu tinha outra coisa, eu tinha que ajudar em casa. Então, quando eu tinha 14 anos de idade, eu consegui meu primeiro emprego com carteira assinada, que era na Rede Ferroviária Federal, como eletricista aprendiz. Então, eu estudava de manhã no Senai, fazia curso de eletricidade, à tarde trabalhava como eletricista aprendiz, ganhava meio salário mínimo, com aquele meio salário mínimo, eu pagava o curso noturno no Liceu Noroeste, que estava começando na cidade, o primeiro curso com eletrônica, profissionalizante. E foi assim que eu fiz o ensino médio. O único jeito que eu tinha para estudar, porque não tinha nem tempo nem dinheiro para fazer cursinho, era no momento que eu tinha de folga dentro da locomotiva, acendia a luz de manutenção, ficava ali estudando os livros do Ramalho, Ivan, Nicolau, Toledo, Fundamentos da Física, quem gosta de ciência gosta de física também, Fundamentos da Física lá. E um dia daqueles eu saí da locomotiva com os livros embaixo do braço, os caras olharam para mim e falaram assim, ô moleque, você está sempre com esses livros, você está estudando para quê? Estudando para fazer a prova da academia, vou ser piloto. Na real, rapaz, você vai ser piloto, isso é coisa para filho de rico, aqui vai ficar que nem a gente, aqui. Então, esse é um primeiro ponto importante para lembrar aí a galera, é o seguinte, muitas vezes você tem um sonho, abrir uma empresa, você conta para as pessoas, às vezes não é por mal, mas as pessoas vão tentar tirar esse sonho de você. Muita gente vindo para cima, te pisoteando. É raro você encontrar alguém, vai lá, estuda, você vai conseguir e tal. Ok, cheguei em casa, minha mãe, dona Zuleika, chegou do trabalho, italiana, brava, os olhos azuis dela, olhou para mim e falou, o que foi? Fala lá o que foi. Eu falei com meus amigos que eu quero ser piloto, eles falaram que é impossível, acho que eles têm razão, pensa bem, vamos dizer, a ideia ruim já estava criando raiz na minha cabeça. Ele falou, para, para, para. Ela falou assim, preste atenção, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles, mas você saiba que você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. E isso, para mim, foi muito válido. Eu estudei, passei na Carimeira Força Aérea, fiz o curso lá em Pirassunuga de quatro anos, me formei como piloto e gestor público. De lá eu fui para Natal, no Rio Grande do Norte, para fazer curso de caça, aviação de caça. De lá eu fui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, já como piloto operacional. Ali eu me tornei instrutor, líder de esquadrilha, poder liderar quatro aviões, instrutor de liderança. E a vida estabilizou. Meu filho Fábio nasceu lá. E aí eu resolvi estudar mais, fiz o vestibular do ITA, fui para o ITA, engenharia aeronáutica. Eu somei a parte de engenharia aeronáutica, como engenheiro, com a parte de piloto operacional e me tornei um piloto de testes. Eu era piloto de testes de aviões, da Força Aérea. Voei todos os aviões que o Brasil tinha na década de 1990, voei com os Estados Unidos, voei com a Rússia. Voou aqueles AMX, aquela coisa. Para quem gosta, nos Estados Unidos, eu voava em Edwards, Air Force Base, voei F-15, voei F-16, com a Marinha Americana, voei F-18, Hornet. Voltei ao Brasil, mandaram para a Rússia para voar Mig-29 lá na Rússia. Já era parte dos testes para o FX, que hoje é o Gripen aqui no Brasil. Você vê isso? Eu me falo de 1994, 94, 95. Aí voltei ao Brasil, fui fazer um primeiro mestrado em otimização de trajetórias orbitais, eu estava querendo pensar mais em espaço. Depois eu fui para os Estados Unidos de novo fazer mestrado, doutorado em engenharia de sistemas. E aí eu estava no doutorado, quando o Brasil entrou no programa da Estação Espacial, a NASA veio para o Brasil para fazer um exame de seleção, é uma seleção pública. Eu me inscrevi de lá, vim para o Brasil, participei da seleção e fui para a NASA. Então, na turma de 1998, turma 17 de astronautas. A turma 1 é os eleitos lá, os chamados eleitos. Eu sou da turma 17 e eram 32 elementos da minha turma, candidatos de astronautas, a gente chama de ASCAM, durante dois anos. E ali eram seis estrangeiros, eu fiz o curso como especialista de missão, que você tem alguns tipos de astronautas, vamos dizer, tem o payload specialist. Esse não existe, existia antigamente, hoje em dia parece que não existe mais. Ah, daqui a pouco nós vamos falar do ônibus espacial, que para mim é a coisa mais linda que já tem. É, tinha o payload specialist, que era tipo assim, um cientista que vai, ele treina só um pouquinho para fazer uma missão, faz a missão e retorna no seu trabalho da universidade. Especialista de carga, daquela carga específica seria. Tem o especialista de missão, que é o meu caso, que é um astronauta profissional focado em sistemas. Então, o negócio é fazer manutenção, é mais ou menos com engenheiro de bordo. Então, fazer manutenção, é o Scott do Jornal das Estrelas, fazer manutenção, montagem de sistemas, configuração, etc. E tem os pilotos, para pilotar a espaçonave. Então, na minha turma eram seis pilotos e o restante especialista de missão. Então, aí eu me formei em 2000, né? Recebi o meu brevê, achei que ia voar em 2001, nada, em 2002. Aí você sabe a história ali. O que teve? Não, mas vamos falar um pouquinho. A gente quase foi expulso da Estação Espacial, o Brasil. É, teve esse problema todo, né? Mas antes eu queria que você contasse uma coisa que é muito legal, que eu já vi você contando, que eu já assisti várias palestras suas, que é uma coisa que é muito legal, que raramente a gente vai contar, que é o lance da da seleção, né? Que teve no Brasil para astronauta. Porque teve o dia ali da última, né? Isso. Que foi uma decisão que você teve que tomar, né? Foi. Ali é um momento... Porque quantas fases foram essa seleção? Geralmente são três fases, assim. A primeira fase, eles fazem por lá análise de currículo. Então, a NASA, por exemplo, pega 20 mil currículos, analisa... A NASA, ela veio para o Brasil, ela ficou um tempo aqui fazendo isso. Ficou um tempo aqui fazendo seleção também. Mas, lógico que ela usou a infraestrutura de lá também, né? Da parte de seleção. E aí, eles fazem análise de currículo. Lá nos Estados Unidos, a cada dois anos, tem mais ou menos, né? Tem lá uma seleção. Então, eles pegam lá, tipo, 20 mil currículos, analisam aquilo, fazem a primeira peneira. Aí, eles chamam uma lista menor, uma short list ali, para fazer exame médico, físico, psicotécnico, que é a segunda fase. Aí, já vai uma outra galera. E aí, vai corta. Só no exame médico já derruba muita gente, né? Sério, porque tem que estar muito em dia mesmo. Esse é o primeiro que se faz. E aí, derruba uma galera grande. Aí, vai para o exame físico, depois do médico. Médico físico é tranquilo, não é problemático, é bem simples de fazer. Porque você não vai fazer força. Às vezes, o pessoal fala assim, pô, o astronauta tem que ser um cara forte. Mas o físico, porque você já passa aquela centrífuga, ainda não. Não, ainda não. Ah, tá. Esse exame é tipo os exames que a gente faz anuais na Força Aérea, para piloto de caça. É, você tem flexão, barra, corrida. Nada que fugisse do que você já estava acostumado. Não, abdominal, flexibilidade, essas coisas assim. Então, essa parte é super tranquila. Aí, a pessoa acha assim, pô, o astronauta tem que ser um atleta. Não, o astronauta não é atleta. Senão, tem um ser pensante que tem que resolver o problema da espaçonave. Então, é mais técnico do que atleta. Aí, tem psicológico. Psicológico pega muita gente também. Sério? Pega muita gente. Por quê? A profissão de astronauta é uma profissão crítica. Você está num espaço restrito com outras pessoas, com estresse e com risco. E pessoas de culturas diferentes. Culturas diferentes, línguas diferentes, etc. Então, não é uma coisa muito simples. Então, a parte psicológica, ela realmente pega. Tem gente que não se adapta a essas situações. Aí, eles fazem alguns testes extras lá. Eu não fiz aqui no Brasil. Eu fiz lá na NASA. Quando eu cheguei lá, eu achava que eu estava selecionado já. Ah, é? Não. Aí, eu não estava. Eu tinha que fazer todos os testes lá de novo. Então, eu fiz os testes aqui e os testes lá. E lá tinha uns testes extras. Por exemplo, você entrar numa bolinha. Como é que é isso? Justamente para a parte psicológica. Você entra numa, parece uma câmara hipobárica naquela. Aí, você entra no meio, tem um plástico assim, murcho. Aí, o cara, ok. Entra aí, tal, tal. Você entra lá só de short e com um monte de sensores, né? E na cabeça, no peito, etc. No meio de pressão. E um microfone. Aí, você entra dentro e fecha o zíper. Aí, eles inflamam aquela bolinha. É uma esfera de plástico de mais ou menos um metro e vinte, mais ou menos, de diâmetro. E você fica ali. Não tem jeito de você ficar muito. Você fica em uma posição fetal ali. E aí, eles falam. Começa a falar contigo. Ok, está ouvindo? Tu faz os cheques rádios ali e tal. Cheque rádio. Aí, olha no canto. Lá tem uma luva. Aí, você olha. Lá tem uma luva. E tem um manômetro. Você vai ver. A gente vai reduzir a pressão da sala, da câmara. Então, não saia. Em hipótese alguma, não saia de dentro dessa esfera. Que ela vai pressurizada e ela vai ficar pressurizada aí com você. Mas não tem controle de temperatura. Ela vai esquentar. Aí, você olha lá. Você vê a luva inflando. E a pressão caindo. Ok. Agora, a história é a seguinte. Você estava em uma espaçonave. A espaçonave teve um problema crítico. Você saiu utilizando esse poli... Essa esfera aí. Essa câmera de sobrevivência, vamos dizer. E agora, você está no espaço. E você tem que esperar o salvamento chegar. Você não sabe quanto tempo vai demorar. Então, relaxa. Fica aí. E fica aí dentro. Caramba, e aí? Aí, você fica lá. Quanto tempo? O que eu fiz? Eu não sei quanto tempo eu fiquei, para falar a verdade. Porque eu não sabia como é o teste. Esse é outro... Faz parte do teste. Eles não sabiam o que você tem pela frente. Eles não contam para você. Olha, nós vamos colocar você lá e vai fazer isso. Não. Você vai participando só e eles não contam para você. Faz parte da questão psicológica. Da própria questão psicológica mesmo. Ou seja, você está sendo testado a todo momento mesmo. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei lá dentro daquela esfera. Aí, eu comecei a pensar assim. Se eu ficar pensando onde eu estou, vai ficar complicado. Então, eu fechei os olhos. Aí, eu comecei a pensar num lugar que eu sempre vou quando eu tenho que fazer provas. Eu não sei se... É que tem muita coisa que vai falar, mas esse lugar, assim. Toda vez que eu tinha que fazer prova, o pessoal olhava para mim e falava... Você reza antes de fazer a prova? Você fecha o olho e fica assim? Não. Na verdade, eu estou saindo na minha cabeça daquela sala cheia de gente ali. Me transportando para... E eu estou me colocando num lugar, assim, que tem um lago bonito e tem um prédio enorme atrás, assim, com umas colunas. Não sei por que tem isso, mas na minha cabeça tem esse negócio. Não é nenhum lugar que você conheceu. Não, nunca fui nesse lugar. Olha só. E aí, tem uma mesa, eu sento ali, uma mesa de mármore, até assim, e fico olhando para o lago, um lugar tranquilo demais e eu faço a prova ali. Aliás, depois, se eu quiser, depois o pessoal quiser, eu dou uns macetes aí que eu usei, umas dicas que eu sempre usei para estudar. Ah, vamos, sim. Para estudar e para ter sucesso nas provas. Então, eu fiz a mesma coisa. Me coloquei naquele lugar lá de novo e fiquei ali pensando, pensando no lago, que barulho que faz os passarinhos aqui desse lago, como é que eles, onde eles estão, assim, vai. E o tempo passando. E você dormiu, caramba. Aí, de repente, eu acordei com o Marcos falando no microfone, né? Eu, não, ok, você está sendo resgatado, o teste terminou, a pressão já está aumentando, realmente já tinha aumentado a pressão e eu dormi, cara. Fiquei ali, eu relaxei e dormi. O que foi bom? Falei, será que foi mal isso? Não, depois ele fala, não, foi bom. Ah, é? Senão que você consegue relaxar em situação difícil e ficar tranquilo. É, porque não tinha nada o que fazer, não tinha controle, nada, né? Você ia esperar o resgate. Controle emocional. Isso é interessante. Controle emocional. Então, você viu, isso aí faz parte de testes emocionais. E a outra parte que você tem, então, você tem teste médico, físico e psicólogo. Você vai falar com o psicólogo, ele vai te perguntar tudo, né? E você fica, eu fiquei quatro, cinco horas falando com o psicólogo. Caramba. Aí, terminados esses testes todos, aí um grupo bem pequenininho vai fazer a entrevista. Aí tem uma entrevista. Esse grupo era de quantos no final, aqui no Brasil? Aqui no Brasil ficaram cinco, só no final. Você conhecia eles? Conhecia. Ele tinha a gente da Força Aérea, tinha um cara da Marinha também. E aí, por quê? Aí foi a agência espacial. A função de astronauta é uma função civil. Mas a própria NASA, ela colocou, como era a primeira seleção aqui no Brasil, a NASA deu uma recomendação para a agência espacial brasileira semelhante à que eles usaram nos Estados Unidos no começo. Pilatos de testes. Porque eles pegaram só militares, e principalmente militares, pilotos de teste. Então, pegaram, restringiram a isso. Mas a função é civil. Lá não tem nada a ver com militar, propriamente dito. Mas aí tem a seleção, tem a entrevista no final. E depois fizeram entrevista com cada um. Eu cheguei de manhã na agência espacial, já fizeram até a hora do almoço, fizeram entrevista de todo mundo. E aí, à tarde, eles ficaram lá pensando, e a gente ficou cinco ali, olhando para a cara do outro, um olhando para a cara do outro. Aí, finalmente, no final da tarde, chegou o Dr. Mussi, que era... Não sei se você lembra dele, Raimundo Mussi, ele era da agência espacial, ele que estava coordenando essa parte aqui. Aí ele chegou, ele falava de um jeito formal, assim, entendeu? Acho que ele é embaixador, sei lá, ele era de alguma... Ele falou assim, senhores, nós já temos um veredito. Caramba! E nós vamos apresentar individualmente, um a um, um de cada vez, ok? A ordem é aleatória. E você é o primeiro, pegou, o cara levou. O cara sumiu, nunca mais voltou. Nossa! O cara foi abduzido aqui na agência, sei lá. Aí foi o segundo, foi o terceiro, eu fui no corredor. Aí eu fui o terceiro, eu fui no corredor pensando assim, pô, chega até aqui, tá bom, né? Pensa bem, eletricista PIS, lá em Bauru, eu tô aqui na final pra ser assim. Ah, não vão aceitar, mas já pensou. Aí você fica essa... Começa aí, o psicológico começa a pegar, né? Aí o psicológico pega. Você fica com aquela conversa como se tivesse duas pessoas falando dentro de você. Aí tinha uma porta, assim, ela falou, entra aqui. Aí eu entrei, tinha um senhor lá sentado. Aí ele olhou pra mim, falou assim, Marcos. Sim, senhor, Pontes. Sim, senhor, Marcos Pontes. Sim, senhor, sou eu. Fecha a porta. Eu falei, ok. Fechei a porta. Aí ele ficou me olhando. Ele deve ter me olhado uns 10 segundos, 30 segundos no máximo. A impressão que eu tive é que ele ficou olhando pra mim 30, uma hora inteira, entendeu? Eu, sei lá, uns 30 minutos. E eu, caramba, né? Que esse cara não vai falar nada. Aí ele começou. Ele falou assim, você foi o selecionado. Você foi escolhido pra representar o Brasil como astronauta na NASA, no Johnson Space Center, em Houston, no Texas, para o Programa da Estação Espacial Internacional, junto a outros países participantes do programa. E isso é uma decisão que pode modificar muito a sua vida. Você sabe que tem riscos envolvidos, não sabe? Sim, senhor. Pois é, você tem sacrifícios envolvidos pra você e pra sua família também. Sim, senhor. Então, primeira coisa, você vai ficar longe da sua família, muito tempo. Segundo, é que se é militar, né? Falei assim, senhor, senhor. Pois é, a função não é civil. Provavelmente você vai desistir da sua carreira militar, porque você não vai poder acompanhar mais os envolvimentos da sua carreira. Sim, senhor. Terceiro, tem riscos envolvidos, pode ser que nessa tentativa de realizar uma missão pelo seu país ou outras missões, o astronauta tem uma carreira arriscada, pode ser que você perca a sua vida. Fala numa boa, assim. Caramba. Aí ele falou assim, então eu vou te perguntar, eu vou te perguntar uma vez só, você aceita ou não essa missão pelo seu país? Eita. É aí que vem a coisa, na vida da gente é assim, você tem uma série de coisas que acontecem, você tem que tomar decisões. E tem os momentos cruciais, os turning points. E fica todo mundo querendo ter bola de cristal para saber o que vai acontecer depois. Não é assim, não funciona. Você vai ter que usar um tanto da inspiração e todo o conhecimento que você tem ali naquele momento para te dar a melhor indicação para a decisão que você vai tomar. E diretrizes, princípios também. Aí eu parei, pensei e falei assim, lembrei da Academia da Força Aérea, olha só que interessante, né? Lá na Academia da Força Aérea, tem nas paredes, para quem for visitar lá, quais são os valores dos cadetes da Força Aérea, né? Então, coragem, lealdade, honra, dever e pátria. Está escrito na parede, eu nunca esqueci isso aí. Esses são os meus valores. Na afa, ali em Pirassununga. Em Pirassununga. Eu fui crescido, vamos dizer, dessa forma, desenvolvido, né? Personalidade como piloto de combate, baseado nisso, eu falei assim, isso está de acordo com meus valores, sim, senhor, eu aceito. A partir daquele momento lá, a vida muda, né? Bastante. Mas é um momento crítico, né? Porque você tem que tomar uma decisão. E na vida acontece muito isso. No caso, a sua carreira militar estava como? Porque essa pode ter sido uma grande dúvida, né? Foi. Na época, eu era capitão. Eu era capitão. E o que a Força Aérea fez? Tipo assim, eu passei a ser emprestado para a Agência Espacial Brasileira. Fui desconectado, vamos dizer assim, da atividade militar, passei para a Força Aérea Brasileira, para a Agência Espacial, fui lá para Houston. E a partir daí, o meu foco era completar o treinamento, fazer o melhor possível. Porque quando você carrega a bandeira do Brasil, assim, fora, representando o Brasil, você não pode errar. Por quê? Quer dizer, você pode cometer o erro do treinamento, é normal. Mas você não pode fazer um erro muito grande, porque quando você acerta, é o Brasil que acerta. Quando você erra, é o Brasil que erra. Você carrega a bandeira, é ter um peso enorme, igual um atleta olímpico, e assim por diante. Então, a responsabilidade era enorme. Então, estava focado no treinamento ali. Então, aquilo, para mim, foi um momento muito especial, muita responsabilidade. E até hoje, aí se acostuma. Isso foi há 24 anos atrás. E eu sempre carreguei essa bandeira do Brasil. Isso é uma coisa que eu falo, a gente tem que ter muito orgulho do nosso país. Eu lembro que quando eu me formei, em dezembro de 2000, o Charlie Precourt, que era o chefe dos astronautas, ele que me entregou o brevê de astronauta. É assim, se forma igual, uma formatura como qualquer coisa. Às vezes eu vejo o pessoal e falo assim, ah, o John Glenn, o ex-astronauta John Glenn. Não, não existe ex. É igual falar, ex-engenheiro. É uma profissão, como qualquer outra. Não existe ex-engenheiro. Você formou, você cumpriu aquele treinamento, aquele curso todo. Você recebe ali o certificado, é um ex-dentista, não existe isso. Então, eu lembro que quando eu me formei, o Charlie Precourt colocou aquela, o brevê de astronauta, falou assim, Marcos, parabéns, você agora é o primeiro astronauta profissional do Brasil. Obrigado. Aí ele deu um passinho, voltou. Você sabia? A gente estava tomando um cafezinho ali. E você sabia que você é o primeiro astronauta profissional a representar um país do hemisfério sul do planeta Terra, representar oficialmente? Eu falei, eu não. Tem o Andy, que é da Austrália, tem o Frank Caldeiro, que é da Argentina, tem o Carlos Noriega, que é lá da Colômbia, do Peru, desses países. Eu não sou o primeiro, já estavam aqui bem antes que eu. Não, não, não. Esse pessoal nasceu nesses países. Aliás, eu vi outro dia uma notícia no jornal falando assim que eu tinha falado outro dia que eu era o primeiro do hemisfério sul. Aí eu falei, não, ele falou errado, porque tem lá o... Aquele da África do Sul agora, o Shuttle, qualquer coisa o nome dele. Ah, sim. Que era um turista espacial da África do Sul. E falar de um outro, um da Austrália, que eu esqueci o nome também, que fez um voo lá atrás de payload specialist. Mas, na verdade, esse cara era americano também. Então, todos esses três, o Charles Picard falou assim, esse cara, eles nasceram nesses países, vieram para os Estados Unidos, se tornaram cidadãos americanos. Eles voam com a bandeira dos Estados Unidos, só obedecem aos Estados Unidos da América. Eles não voavam com a bandeira do país deles. Não voavam com a bandeira da Austrália, do Peru, da Argentina, nada disso. E, muito menos, vão obedecer esses países. Você é o único que voa com a bandeira, é profissional, treinado na NASA, faz parte do grupo de astronautas da NASA. Você representa o seu país oficialmente no espaço, carrega a bandeira do Brasil, do seu país, e obedece ao seu país. Então, você é o único desse. É o primeiro do hemisfério sul do planeta. Eu falei, sério? Quando é que eu vou voar? O lance é esse, né? Aí, tipo, eu não sei. Isso aí é outros 500, né? É outros 500, aí. E aí, vem uma pergunta que, até a gente estava brincando aqui antes, né? Uma vez, eu estava fazendo uma live, e um pai chegou assim, cara, meu filho quer ser astronauta, o que ele tem que fazer? E eu peguei e soltei assim, cara, primeira coisa, eu ia embora do Brasil, cara. Porque como que está hoje, se alguém aí que está ouvindo a gente quer ser astronauta, qual que seria hoje, na situação atual, o que a pessoa teria que fazer? Como é que está a nossa perspectiva aqui? Agora eu vou falar uma coisa aqui que eu não tenho falado, tá? Assim, o Programa Espacial Brasileiro, ele tem alguns pilares, né? Vamos dizer assim, nós dividimos em alguns eixos de formação. Um deles é o desenvolvimento de tecnologias para sistemas, né? Sistemas espaciais, satélites, etc. O outro é o desenvolvimento de foguetes. O outro é o desenvolvimento de infraestrutura. Por exemplo, Alcântara, lá no INPE também, os laboratórios, toda a parte de infraestrutura. Um outro que é a parte de legislação, está sendo refeita a legislação para se adaptar à parte mais moderna, que já está muito antiga. Pode ser até que a gente modifique a estrutura do Programa Espacial, né? De forma a ficar mais dinâmico e mais firme, mais forte, vamos dizer assim, porque ele é muito espalhado entre muitos ministérios. Tem muita coisa, né? É a Força Aérea no meio, a agência, tem Força Aérea. A Política Espacial é do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações. Os centros de lançamento são da Força Aérea. Da Força Aérea. O IAE é da Força Aérea. O INPE é do INPE, é do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações. Aí tem um comitê de desenvolvimento do Programa Espacial, que fica no GSI. Tipo assim, não tem nada a ver, mas foi colocado, cai de paraquedas no GSI. Segurança institucional, o Programa Espacial é importante, assim como o Programa Nuclear para a Segurança Institucional, mas no GSI é a preocupação de como isso pode afetar a segurança nacional. Certo. mas está muito espalhado as coisas. Então, existem estudos, vem sendo feitos com a Agência Espacial, com o Ministério, com todos os outros stakeholders, para preparar uma nova estrutura do Programa Espacial que dê mais unidade, mais robustez, com legislação mais moderna e eleve o nosso Programa Espacial. Ele precisa ser a nível mais alto, vamos chamar assim. Em todo caso, aí tem essa parte de legislação e a parte de cooperação. Aí você fala, pô, mas a pergunta que eu fiz é de astronauta, né? À medida que a gente tem desenvolvido esses outros sistemas aqui, imagina uma carta de Gantt, sabe aquela que você vê assim, desenvolve, consegue orçamento, conseguimos, agora vai aplicar 400 milhões no aéreo espacial, né? Só para você ter uma ideia, vai entrar agora, esses 400 milhões para as empresas do setor aéreo espacial. Desenvolvimento de foguetes, tá? Já começamos a desenvolver aqui, lançamos um edital de 8 milhões, teve um sucesso muito grande para foguetes protótipos, né? Para foguetes de treinamento e agora vem outras coisas também com foguetes. Alcântara em infraestrutura, então era um bloqueio, aquele tal do acordo de salvaguardas tecnológicas, né? Tiramos aquilo. Há 20 anos de espera, não conseguimos resolver isso. A infraestrutura do centro sendo melhorada, mandei colocar um cabo de fibra ótica ligando lá São Luís com Alcântara. Porque isso era uma crise que todo mundo fazia, né? Não tem nem internet Alcântara. Pois é, eu também. Para falar assim, como é que você tem um centro de lançamento com internet e a rádio? Não tem como, né? Tem que ter uma internet boa, de alta qualidade, segura, que você tem toda a parte de segurança cibernética e tal. Então, daí colocar um cabo lá. Então, já tem orçamento, tudo. A RNP está fazendo o cabo, vai transferir lá no POP. POP é um ponto de operação da Universidade Federal de Maranhão. e vem, vai passar o cabo submarino, vai chegar lá, vai chegar com 100 gigabits por segundo. Aí estão conversando melhor. Aí está começando, né? Então, isso é uma coisa importante. Ou seja, a infraestrutura está sendo melhorada, a gente conseguiu recurso para isso. Foi uma das melhores vitórias, vamos dizer assim, da minha gestão lá, foi transformar o financiamento de ciência e tecnologia com três fontes. O orçamento normal, nossas estruturas financeiras, a gente recebe agora financiamento de empresas privadas, fundos, etc. Eu criei uma secretaria para fazer isso. Parece fácil quando você fala assim, mas não é. Tem que ajustar com o TCU e tudo mais. Foi tudo feito da maneira correta. E o FNDCT, que muda, Fundação Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que hoje nos dá uma capacidade, musculatura, para investir mais de 5 bi por ano em projetos de ciência e tecnologia. Por isso que tanta coisa tem sido feita. Então, foi uma vitória gigantesca. E aí, à medida que o nosso programa tem uma linhazinha na carta de Gantt ali, que isso aí eu sempre guardo na manga. Eu evito falar muito, o pessoal vai falar que eu estou puxando sardinha para o lado. É porque se é astronauta, eu vou puxar sardinha. Parece bobagem, mas quando eu falo, eu falo, é porque se é astronauta, você quer fazer isso. Não é. A gente precisa fazer seleção de novos astronautas aqui. Eu não quero morrer sozinho, vamos dizer assim. Entendeu? A gente tem que ter outros. E aí, na medida que a gente desenvolve as coisas aqui, eu vou colocar um grupo, eu ou quem tiver lá, a ideia é colocar um grupo para treinar, pode treinar nos Estados Unidos, pode treinar na Rússia, até na China, se for o caso. Mas para fazer treinamento lá e esses aqui que vão direcionar o futuro do nosso programa tripulado aqui no Brasil. Entendeu? Então, está no escopo do programa espacial ter novos astronautas. Então, o pessoal não precisa ir para lá. Está vendo? Pode vir, pode ser selecionado e fazer um treinamento preliminar aqui. Mas aí já vai ser nessa coisa mais moderna dos astronautas, pode ser civil, que pode ser... A função é civil. A função é civil. E outra coisa, lembrar que agora tem nos programas espaciais, você tem um programa espacial, não sei se, governamental, como a Agência Espacial Brasileira, a NASA, a Agência Espacial Europeia, a Canadense, assim por diante, a JAXA lá. Mas agora está entrando outro player muito bom que é o setor privado. Então, eles vão precisar de astronautas profissionais. Então, ah, mas a cápsula da SpaceX, a Dragon, ela é praticamente automática. É. Ninguém gosta de ficar num passageiro, num veículo. Você fala assim, eu estou num carro automático, é uma coisa, você está no chão, você pisa no freio... Mas a última SOIS que foi acoplar, o cara teve que assumir. Agora, menos de um mês atrás, a SOIS, na hora que foi acoplar, você ouvia lá, ô, fulano, eu esqueci o nome de quem era o cosmonauta, assume aí, cara, porque o CURS, que é aquele sistema, não funcionou, aí o cara... Entrou no degradado. É o modo degradado, você tem que assumir e fazer. Então, ou seja, a gente precisa de astronautas profissionais para trabalhar nas empresas privadas também, você vai abrir um monte, é igual o piloto da Gol, da Latam, etc., tem o piloto e o comissário, são aeronautas profissionais para poder levar os turistas, os passageiros. E eu espero, eu espero realmente que com o aumento de voo, você vê que a estação espacial deve passar para o setor privado, a estação espacial internacional. Isso, ela vai ter uma metamorfose ali no espaço, aquela Axiom Space parece que vai levar os módulos. Isso, é lá do Mike Suffredini, que era da NASA, ele estava coordenando isso aí, vai ser legal isso aí. Tem a outra estação que ninguém fala, está meio parada há muito tempo, mas não está morta, vamos dizer assim, a estação Bigelow, era Bigelow. Isso, que é com módulos infláveis. Aí você fala infláveis, deve ser, imagina uma bexiga, um alfinete lá não. Ah, mas ele colocou uma na ISS para testar, já testou lá, esses módulos, o BA 330, coisa assim, ou 320, esses módulos são super resistentes, essa tecnologia foi desenvolvida pela Space Hub, lá em Houston, uma empresa lá, aí ele comprou essa tecnologia, tem a vantagem dela aí, murcho, então usa pouco espaço dentro do... Exatamente. ...do foguete, e chega lá, ele infla, fica na posição normal, é super resistente aquilo lá, e tem muito espaço dentro. Então é uma outra estação, e esses mesmos módulos, eu lembro que eu fui convidado lá pelo Bigelow, faz tempo isso aí, para trabalhar com ele lá. e faz tempo esse negócio, eu fui lá em San Diego, eles pagaram a passagem lá de Houston para San Diego, fui lá, passei um dia inteiro lá, quando cheguei cedinho lá, fui visitar a fábrica, é gigantesca a fábrica lá, essa instalação que eles têm, e quando eu cheguei, o pessoal foi me buscar no aeroporto, levou para lá, segurança, aquela coisa toda, eu entrei lá, aí veio um senhor, porque eu nunca tinha visto o Robert Bigelow, pessoalmente, aí veio um senhor lá, assim de calça jeans, camisa normal, ele, então, eu vou te apresentar as coisas aqui, eu estou pensando que é um diretor de lá, alguém, e ele foi apresentando, mas o cara sabia tudo, ele mostrou um sistema de propulsão interessante que eles estavam desenvolvendo, para controle de atitude, me mostrou o mock-up dos módulos lá, como é que era, como é que era dentro, como é que vai ficar isso, como é que vai ficar aquilo, eu vendo, pô, esse cara manja para caramba, deve ser um funcionário antigão aqui. Só o fundador, aí chegou a hora que ele me deu o cartão, ah, deixa eu te dar um cartão meu aqui, e o povo, ah, não sei o que é o meu, pô, legal, e aí, mas a questão é que estava justamente num momento aqui, lá, que eu tinha expectativas, né, de voo, essas coisas, eu falei, ah, eu não vou, eu não vou ficar por aqui não, porque tem dois amigos meus que foram trabalhar lá, e é eles que falaram de mim, e aí, eu puxar para lá. É, porque as empresas, elas vão atrás, igual agora a Axi, ela pegou o López Alegria lá, que é um antigo da NASA, e ele que é o comando ali, e os outros que foram com eles, aí são caras, porque você coloca um cara desse para justamente treinar, e passar o conhecimento. Você usa a experiência, da pessoa, no caso ali, eu tinha o Ken Ham, ele era um dos pilotos da minha turma, que estava trabalhando lá na Big Hello, e tinha o George Zenka, a gente chamava de Zembo, ele estava trabalhando lá também. As turmas sempre tem um apelido, sempre tem um apelido. Qual era o senhor? Eu não tinha, eu era diferente, o pessoal chamava de Marcos mesmo. No começo, no começo, o pessoal começou a me querer me chamar de Mark, aí eu falei, não, Marcos, eu prefiro Marcos mesmo, eles chamaram de Marcos. Entendi. Mas, aí, eles que falaram do meu nome lá, por causa da parte técnica. Certo. Eu trabalhei muito tempo ali na NASA com testes de integração de módulos. Eu era o chefe da parte do MIT, que chama Multi Element Integration and Testing. Eu fui responsável por todos os testes do módulo japonês, do Kibo, fiquei três anos indo e voltando lá de Sucuba, no Japão, para poder testar o módulo lá, stand-alone, depois trouxemos ele para o Kennedy Space Center, tem uma instalação, um laboratório de testes da estação espacial, e ali ele tem um emulador. Você conecta o módulo no emulador e ele faz todos os tipos de testes dos sistemas, desde sistemas de refrigeração, com água, etc. Elétrico, dados, tudo, né? Elétrico, todas as conexões de... Porque você fala, conexão? É, mas quando você vai conectar o módulo lá, você faz a conexão mecânica e depois tem que conectar as outras coisas, que aí você faz EVA, né? Claro. Aí você tem que testar com luva, luva inflada, como é que esse negócio é possível ou não, você fica numa posição inatingível. Então tem um monte de testes, inclusive... É o que os russos estão fazendo aí nessas caminhadas últimas, né? É, então... Eles colocaram lá o Nauka, o Prichal e tal, e agora eles precisam fazer o resto das conexões, né? Nauka quer dizer ciência, né? Ciência, sim, claro. E aí o... E também tem a parte de comando e telemetria. Então a gente acertou toda... Todo o módulo japonês, o Kibo lá no Japão, estava funcionando tudo redondinho, 100%, né? Aliás, são muito bons os japoneses para fazer isso. A Mitsubishi Heavy Industries era a empresa contratada para isso. Aí levamos lá para o Kennedy, conectou, pum, mais de 500 erros. O que acontece? Ah, porque fizeram errado? Não. É porque, como todo sistema complexo, e a estação é um sistema complexo, ele cria certas... certas glitches, que chamam assim. Às vezes é um comando que não... sai direito no pacote, ele se transmite ali em 1553, aquelas... E às vezes o pacote de dados, você pode imaginar o dedo aqui, mas tipo, entra um, dois, um, outro... E às vezes ele dá um erro de temporização. Uma engripada, né? Ou o número do PID, que chama a identificação do código, de qual o dado vai ser mostrado naquele display, às vezes é trocado por alguma razão na estação, aí chega ali, era para medir temperatura, e de repente vai uma pressão lá, e estapola, e parece um monte de risquinho, um monte de jogo da velha ali. Bom, o fato é que você vai, corrigimos os erros todos, testamos, tudo funcionou 100% depois, e aí ele ficou lá em grelha, no Kennedy, durante alguns anos, até ser lançado. É interessante esse grelha pelo seguinte, o módulo é feito para ficar no espaço. Claro. Pressurizado no espaço. Então, quando você pressuriza uma estrutura oca, tipo uma latinha lá no espaço, ela... Ela fica íntegra, né? Ela fica íntegra, e a estrutura é feita leve, obviamente, para as condições, para isso. Quando você mantém essa estrutura na Terra, gravidade, se você deixar ele parado, vai virar uma banana depois. Então, ela tem que ficar girando. Aí você entra lá, ela fica girando, não fica girando rápido. Tem a velocidade certa para manter ela, né? Você tem que ficar... Você ficava lá no Kennedy, você tinha que ficar parado, olhando para ela ali, alguns minutos, aí você notava que ela está girando. Mas é muito lentamente, mas tem que manter o sistema grelhando. Igual uma grelha de churrasqueira, né? Aí a gente... Eu testei lá, eu era o chefe desse setor, e com isso, você acaba criando um certo... Vamos dizer, uma credibilidade de engenharia e gerência de projetos. Eu também trabalhei com melhoria, na revitalização dos painéis dos ônibus espaciais, tudo aquilo lá. Então, eu tinha muita credibilidade na área de interface humana, painéis, etc. Foi por isso que me convidaram para ir lá na Bigelow, me convidaram para trabalhar também lá na SpaceX, nos painéis da Dragon. Tinha uma equipe lá, tudo jovem, eu cheguei lá, eu era o único cara de cabelo branco, me sentia meio estranho. Qual a média de idade aqui dessa turma? Ah, 25, 30 anos de idade. E quem me convidou para trabalhar na SpaceX foi o Garrett, Garrett da minha turma, Garrett Risman também. Você vê, é bom você ter amigos espalhados em lugares, tem até uma música do Garrett Brooks. É, é isso mesmo. Friends in High Places. Isso, é isso mesmo. E aí, vamos explicar para o pessoal, porque eu também sempre falo disso, o pessoal fala, ah, não acredito e tal, ia voar em uma determinada época lá. E aí, deu toda aquela confusão, não deu certo, teve o acidente da Colômbia. É, teve o acidente primeiro, depois a gente fala do acidente, mas aí, teve o lance do Brasil, ser expulso. É, quase que foi expulso, isso aí em 2002. O que acontece? O Brasil, quando ele fez o acordo de participação na Estação Espacial, sendo o 16º do país na participação, o Brasil tinha a obrigação, vamos dizer assim, de contribuir com a Estação Espacial com seis partes que seriam construídas pelo Brasil, tanto faz no Brasil, o Brasil, o pessoal fala, o Brasil tem que pagar para ela, não, o Brasil não tinha que pagar, não, ele tinha que entregar as peças feitas. Para a Estação, o recurso, para o complexo, o recurso de pagar 100 milhões de dólares, custavam 120 milhões de dólares essas peças, estimados. 120 milhões de dólares num complexo de mais de 100 bilhões, tipo assim, não ia fazer muita diferença, essa não é a ideia, a ideia é entregar peças, porque fazendo essas peças no Brasil, construindo, desenvolvendo, projetando, isso dá também um ganho para a indústria brasileira. Tecnologia, troca, tudo, você troca a tecnologia e mais, essas empresas passam a ser qualificadas para fazer exportações de componentes, quando você precisar do complexo lá ou de outras aplicações dos países que participam, eu preciso de um sistema que faça, por exemplo, a exposição, como era o Express Palette, a exposição, devia ser uma peça mais ou menos, um pouco maior que isso, a mesa aqui, para fazer a exposição de experimentos na parte de fora. Bom, tem uma série de componentes, uma hora que um precisa, precisa fazer, tem aquela empresa do Brasil que faz essa parte, compra deles, ou seja, para a indústria é muito bom isso também. A empresa que seria, vamos dizer assim, o líder aqui do projeto seria a Embraer, comandado pelo INPE, o INPE era o gerente geral e a Embraer, o main contractor, o contratante principal. Quem executar, que pode contratar outras empresas e tal, mas aí quando a Embraer fez os cálculos lá dela, o valor, ela falou assim, o valor é muito baixo, então de 120, eles queriam 300 milhões. A agência espacial falou, não tem recurso para pagar isso, eu tenho 120 alocado. E não dá, é serviço público, eu sei exatamente, não dá para você fazer isso. Aí ficou aquela discussão, faz, não faz. Na minha opinião, acho que deveria ter feito assim, olha, o que dá para fazer com 120 milhões? Vamos fazer qualquer coisa só para isso. Dá para fazer o Express Palette? Faz um, e aí entrega aquilo lá. Mas ficou essa discussão, acabou não dando certo. E nesse meio tempo, o senhor estava onde? Estava em Houston? Estava em Houston, treinando. Fiz o treinamento, isso aí, eu cheguei lá em 98, terminei em 2000. Mas aí você não tinha contato nenhum com essa parte? Não, essa parte administrativa não, era a parte operacional. Você estava lá treinando a vida de astronauta, correndo normal. É, a vida de astronauta ali. A única coisa que eu fazia era participar como representante técnico do Brasil nas reuniões ali e basicamente eu tinha que repassar um liaison ali, vamos dizer assim, eu tinha que repassar as informações que me davam. Nossa. E chegou no começo, eu comecei a participar das reuniões lá do grupo, dos países, você senta lá na mesa, tal, tal, cada um vem falando, dando o status da participação. Então, o Brasil tem esse status. Como é que está lá? Aí no começo, eu falei, olha, está sendo desenvolvido, está o contrato sendo feito, lembra? Então, no começo, estava normal. Depois, começou a ficar chato, porque eu não tinha o que falar. De situação, né? Não andou nada, não andava a coisa. Ficou muito ruim esse ponto. Hoje, eu posso falar, eu fui o chefe da agência espacial agora, então, mas foi, não andava, não andava, não andava. Chegou num certo momento, aí teve a questão do acidente da Colúmbia em 2003, e teve o acidente no mesmo ano do VLS aqui no Brasil também. Então, da Colúmbia foi em fevereiro, do VLS foi em agosto, e foi um ano terrível, 2003, para isso. 2004, e o Brasil estava, basicamente, o que manteve o Brasil lá, foi muito, é difícil falar isso, mas eu conversei muito lá, considera um pouco, tipo assim, como eu estava ali dentro, eu tinha uma boa credibilidade técnica ali dentro, então, assim, a gente conseguiu manter um pouco mais ali o Brasil lá dentro. Mas não dá para segurar para sempre, eles foram falando, você tem que ter alguma prática. Tem que ter alguma prática. Aí, como eu vi que não dava para fazer, com 120 não ia dar, aí eu falei assim, pô, vamos mudar esse contexto aí, aí vai, o Dr. Mussi também ajudou muito aqui na Agência Espacial, vamos mudar, vamos renegociar, em vez dessas seis partes, eu nem lembro de cabeça essas partes, eram seis delas, o Express Palette, primeiro que tinha que entregar, por isso que eu lembro mais, tinha uma janela de observação e outras coisas, e eu falei, vamos mudar para coisas mais, vamos fazer 40, era 45 ou 46 plataformas adaptadoras, então são plataformas pequenas que dá para fazer com usinagem de precisão, etc., não precisa de muita tecnologia para fazer, mas em todo caso mantinha a participação e estava no valor, mesmo assim, não andou a indústria, aí chegou uma hora que eu vim ao Brasil, eu comecei a vir para o Brasil preocupado com isso. Aí você começou a se interagir do que estava acontecendo, porque a sua situação lá estava ficando complicada. Estava complicada, o pessoal queria tirar o Brasil lá e o pessoal aqui estava querendo sair da cooperação, então eu falei, vou ter que manter esse link, então eu vinha muito para cá para manter isso, foi aí que os deputados ajudaram bastante, entre eles o presidente Bolsonaro, eu conheci ele nessa época, na verdade conheci em 2001, na outra visita, mas ele foi um dos que ajudaram bastante nessa situação. E com isso, o que aconteceu? Quando eu vi que a coisa não ia ter jeito, aí o ministro que estava na época lá, no Ministério, ele foi e cortou o orçamento do programa da Estação Espacial, tinha aqueles 120 milhões, ele foi e cortou, aí o pessoal do INPE, que era o Petrônio, na época responsável, o Petrônio falou, cortaram tudo, deixaram 200 reais na conta, transferiram para o programa do Cibers. Sim, que é o satélite com a China, não é? Aí eu, e agora? E agora? Aí ele falou, bom, agora a gente vai ter que sair, vamos desmontar tudo, eu falei, não, eu não desisto, não é coisa fácil, não assim, não. Aí eu falei, quem que poderia fazer as peças para a gente de graça? Ele, você está louco, você não vai conseguir para fazer de graça? Eu falei, a gente pode tentar, não pode, o não a gente já tem, vamos tentar. Aí eu fui lá na Fiesp, olha só, Fiesp, vai falar assim, pô, isso aqui, é indústria, a maior parte das indústrias aeroespaciais estão em São Paulo e isso aí favorece a indústria, porque o momento que você constrói uma coisa para a estação, você ganha um selo de credibilidade que você pode exportar, você pode, vai produzir, ou seja, abre uma porta gigante para várias outras coisas. É vantagem para a indústria, deixa eu ir lá conversar, fui lá e falei com o Paulo Skaff na época lá, olha só, conversei com ele, a receptividade foi 100%, olha só. Ele falou assim, pô, vamos ajudar, vamos ajudar assim, isso aí. Aí tinha o Luiz Carlos, o doutor Luiz Carlos, ele era o diretor-geral do Senai, na época, chamou o Luiz Carlos, chamou o professor Espada de lá também, que era responsável da Suíça Brasileira também, falou, gente, a gente não consegue fazer isso, e aí eu trouxe, a NASA me autorizou a trazer, coisas que realmente não faz, eu trouxe o projeto na mão, no papel e num pendrive, num disco, um disco, um pen drive, um disquete, trouxe lá, e colocamos, pô, dá para fazer isso aí? Não é tão difícil, é usinagem de precisão, tal, tal, tem que ser material, é marcado desde o começo, quando você usa alumínio, essas coisas todas, não pode ser, alumínio comprei ali na loja, tem que ser traceable, que eles chamam, desde o começo lá. dá para fazer, dá para fazer, dá, conseguimos fazer, tranquilo, o professor Espada, lá do Senai, ali, Suíça Brasileira, dá para fazer, e é bom, eu falei assim, era interessante até trazer alguns alunos também, eu fui aluno do Senai, traz alguns alunos para participar, a gente pega toda a parte de engenharia, mas eles participam junto ali, são incentivos para eles, eu estou construindo uma peça da estação espacial, tal, e mais, o Senai falou, a gente faz de graça. Era o que você queria ouvir, eu queria, você nem precisou falar, eu saí de lá assim, a gente faz de graça, a gente compra, porque isso aí é bom também para a gente, é bom para a indústria, a gente faz de graça isso aí. Cara, tinha visão pelo menos, pois é, visão estratégica, isso é importante ter, então foi aí, o Paulo Skaff, o doutor Luiz Carlos, o professor Espada, a gente faz de graça, montaram todos, a gente começou, fez a usinagem de algumas partes, assim por diante, aí a agência espacial, por alguma razão, tirou o motor de novo. Que caramba, eu falei, caramba, que situação, porque aí eles começaram a ver que não tinha voos, o ônibus espacial tinha tido o acidente, tinha parado todos os voos lá, ficou alguns anos, aí conversou com a NASA, ajustou lá uma coisa, aí essa parte eu não acompanhei, quando eles fizeram lá por trás, e aí de repente eu recebo uma ligação lá, falando que eu ia voar com a Rússia, aí eu falei, opa, como é que é? É, mas não tem, você vai voar ano que vem, eu falei, pô, como? Não tem voo aqui? Não, você vai voar com a Rússia, e foi aí que foi feito, essa triangulação, a agência espacial, NASA, Rússia, eu fui um dos primeiros astronautas, do lado americano, vamos dizer assim, a voar com a Rússia, então no começo era raro isso aí, hoje em dia, tipo assim, agora começou a aparecer, agora voltou, mas passou uns anos, dez anos pelo menos, só na Rússia, só na Rússia, tal, tal, e foi assim que eu fui parar na Rússia para fazer a missão, mas olha que foi muito sufoco nesse meio do caminho, viu? Caramba, não, eu durei aqui assim, imagina, você está lá treinando, tal, cuidando de tudo, e atrás está acontecendo um monte de coisa que você não tem noção do que, sua vida estava sendo decidida, estava sendo decidida, seu sonho e tudo estava sendo decidido, que você não tinha nem o que fazer, como interferir. E eu vendo ali, eu estou de frente, olhando dentro da NASA, a quantidade de oportunidades para as empresas brasileiras, hoje eu vejo como ministro, agora eu estou ex-ministro, mas como ministro eu vejo a quantidade de oportunidades que o Brasil já perdeu. Exatamente. Porque fica nessa coisa assim, às vezes uma preocupação, eu falo, essa preocupação não tem valor estratégico, vamos dizer assim. Você viu, o Brasil ficou, só um exemplo, outra área, mas o Brasil foi convidado para entrar no CERN, CERN é a Organização Europeia de Pesquisa Nuclear. Lá tem o LHC, o Colisor, não é? Isso, lá em Genebra, o maior do planeta, eles estão aumentando 100 quilômetros, eles fazem manutenção das estações de teste. Ligou agora, religou agora, e já bateu o recorde. Então. Em uma semana já bateu o recorde de energia. Você vê, e lá eles fazem a manutenção dos sistemas de teste tempos em tempos, revitalizam tudo, ou seja, ela é muito ativa, tem muito curso, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc. Está na arte ali, da física, da física de partículas, não tem. Ali é. E o Brasil foi convidado para entrar em 2008. Aí ficou enrolando os caras. Sabe, isso que me incomoda, a imagem do país fica negativa com esse negócio. Fica enrolando. Aí eu lembrei do tempo da estação, eu chego lá como ministro, eu não sabia que estava rolando esse negócio antes. Aí o Scheller, que era, infelizmente ele faleceu ano passado, mas era o diretor do CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas lá no Rio de Janeiro, que logicamente é muito interessado nisso, ele fez pós-doc lá. Aí ele chegou para mim e falou, ministro, tem esse negócio acontecendo? Já o Brasil está quase levando um pé na bunda agora porque tem tanto tempo enrolando os caras. Isso é um negócio bom para o Brasil. Eu falei, Scheller, explica para mim o que é isso aí. Aí ele explicou, olha, o Brasil entrando como país membro, o que ele tem de vantagem? A gente tem que pagar, ou qual é a desvantagem? A gente tem que pagar uma contribuição anual. Então, de 10 milhões de dólares. Parece bastante, mas para o retorno de investimento não é. Vou explicar por quê. Primeiro que ciência sempre tem retorno de investimento. São mentes pequenas quando acham que não vale a pena investir em ciência. Aí eu falei, 10 milhões de dólares. Isso aí não é, o problema não pode ser isso aí. Ele falou, eu não sei o que acontece. Ele falou, isso aí o Brasil entrando, a gente consegue mandar estudantes para lá para fazer mestrado, doutorado, pós-doc, como um país membro que tem mais vantagens. A gente consegue fazer transferência de tecnologia do que foi descoberto, a gente transfere para cá. E a gente tem o Sirius aqui no Brasil, que é uma quarta geração, ou seja, no topo. Isso aí já construído 87% para a indústria brasileira, ou seja, a gente tem capacidade de construir as coisas e isso é importante porque as nossas indústrias podem vender produtos para o conglomerado do CERN, começando em 10 milhões de dólares. Ou seja, você coloca o dinheiro lá, mas na verdade eles compram nas indústrias brasileiras. É o cashback, né? É. Aí eu lembro que alguns críticos dessa ideia falaram assim, ah, mas o Brasil não tem indústria capaz de fazer isso. Foi, pô, lógico que tem. Entendeu? Lógico que tem. Então, nós indústrias vamos conseguir vender para eles e assim por diante. Ah, mas esse dinheiro tem que ser pago pela economia e aí a economia já está devendo muito recurso lá para participações internacionais. Eu falei assim, gente, o Ministério de Ciência e Tecnologia paga, agora a gente tem o FNDCT, a gente tem essas coisas, a gente tem outros sistemas para pagar, a gente paga. Tem mais algum problema? Aí não é o que aconteceu. Ele falou isso aí lá no começo. Para mim, eu falei assim, pô, vamos participar. Sério? Falei, vamos. O senhor promete? Falei, lógico, eu vou tomar uma decisão, a gente participa ou não participa? Eu estou aqui como ministro para tomar decisão, não pode ficar um ser aqui ensaboado assim na coisa. Tem que ir ou a gente participa ou não. Vamos lá falar com eles. Eu fui lá, primeira visita lá em 2019, conversei, aí eles já estavam quase desistindo do Brasil. Aí tinha embaixadora do Brasil lá em Genebra, eu só chamo de Lelé, embaixadora, que é o apelido dela, que era muito ativo lá também. A Maria Lúcia também lá, outra embaixadora, muito ativa. Foram comigo lá, a gente conversou, fiz uma visita, ela achei maravilhosa, falei, pô, o Brasil tem que participar. Aí falei para eles, olha, nós vamos participar e eu vou resolver o problema no Brasil para a gente participar. O problema era esses 10 milhões aí. É, já está 13 anos enrolado, falei, eu vou resolver esse problema lá, eu tenho uma equipe boa e eu tomo decisão. Fui lá, voltei, começa a ajustar as coisas aqui, aí voltei para lá de novo quando ia ter um encontro, a reunião, que ia decidir a participação do Brasil, isso é uma reunião do conselho lá. Era o dia que o Brasil podia ser chutado. Podia ser chutado, aí fui lá, antes conversei com a presidente do conselho, conversei com alguns membros, expliquei que o Brasil, eu sou o ministro dessa área lá, aí eu estou afirmando que o Brasil vai participar, nós vamos participar nisso. Ok. Fomos aprovados por unanimidade no conselho, voltei, o Brasil de novo, ajusta mais as coisas, resolve probleminha jurídico aqui, contrato, ah, mas vai ser resolução de problema, vai ser na Europa, não adianta querer mudar um contrato, é um contrato padrão que eles têm com todos os outros países, vou mudar só para um, isso não é problema, ajustamos, o ministro Carlos França de Relações Exteriores ajudou muito, o presidente Bolsonaro ajudou muito nesse sentido também para tomar a decisão, ele, o presidente fez lá uma autorização para eu assinar o nome do Brasil, aí fui lá e assinei a participação do Brasil, pô, aquele foi um momento histórico assim para o país, para a ciência do Brasil, entendeu? Agora a gente vai ter estudantes nossos indo lá, empresas nossas vendendo para lá, para você ver, uma das primeiras tecnologias que eles vão, a gente vai compartilhar, é do desenvolvimento de supercondutores com nióbio estanho, nióbio cobre, nióbio titânio, por que isso é importante? Vai colocar a nossa indústria de nióbio aí na parada, né? Eu estou tentando desenvolver nióbio aqui no Brasil, tem a CBMM, a companhia maravilhosa aí que tem desenvolvido o nióbio por conta própria, né? O Ministério ajudou praticamente nada com recurso para eles, eles têm muito recurso, desenvolveram, a gente só deu a direção e agora eles vão construir um laboratório dentro do CNPEN, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, onde fica o Sirius lá. Eles vão construir um laboratório lá para fazer supercondutores do lado do Sirius, que já tem a conexão direta com o CERN e desenvolvimento de supercondutores vai poder ser utilizado para, por exemplo, geradores eólicos para melhorar a eficiência do gerador em si e muitas outras aplicações com o nióbio, que eles têm a melhor tecnologia do planeta em nióbio e nessa mesma instalação onde eles vão continuar a desenvolver a superbateria, que eles já fizeram por conta, chegando em 5 mil baterias de nióbio lítio. Essa é a sementinha da superbateria. A gente faz o laboratório ali também, no CENEPEN, ou seja, vai desenvolver superbaterias lá com nióbio lítio, depois grafeno e aí em estado sólido. Ou seja, uma destravada, destrava muita oportunidade. É isso que eu falo. E aí fica o pessoal com medo de tomar decisão ou não sabe. Também tem isso. A gente não faz ideia da importância da ciência. Fica achando que a ciência é para daqui a 20 anos, 30 anos. Tem coisa que vai para lá. Mas você tem que começar agora, senão vai ser 20 anos mais um dia. Mais 20, né? Ou mais 20 lá para 20. Então você tem que começar agora e agora a ciência também tem aplicações diretas no dia a dia. Ah, no investimento em ciência. É, eu acho que o pessoal tem visto. Isso é uma das coisas que eu sempre falo. Porque a ciência, o pessoal, assim, quando é algo que impacta a vida da pessoa, aí beleza. Entendeu? Aí a pessoa, pô, legal, o cara foi lá, estudaram, feia. A gente teve aí, passando aí pela pandemia, né? Vimos lá, não, vacina. Os caras foram lá, fizeram, pá, não sei o quê. Agora tem coisa que é meio intangível, né? Pelo menos no começo ou por algum tempo, né? Então você fala assim, ah, mas eu desenvolvi supercondutor. Pô, mas o que é supercondutor, cara? Onde que eu uso isso na minha vida? Aqui você avisa, né? Onde que isso está mexendo aqui? Cara, isso aqui vai mudar meu dia a dia? E muda. Mas é que as pessoas, elas têm um distanciamento, né? Tem que lembrar que a ciência básica, ela é essencial para tudo. Por isso que ela tem esse nome, né? Ela é a base, né? É em cima disso que vem. Então quando você estuda ali, imagina o Einstein, lá atrás, descobriu um efeito fotoelétrico, ganhou um prêmio Nobel, mas descobriu um efeito fotoelétrico. Naquela época, hum, e daí? Daí? Até serve para que esse negócio aí? Pô, vai vir hoje em dia. Hoje em dia, é a porta, eu brinco pessoal, é a porta do elevador. É. A porta do elevador não fecha, efeito fotoelétrico, por causa da relatividade. Quando você chega correndo, põe a mão aí. Põe a mão e para. É isso. E quanta coisa a gente faz, energia, energia fotoelétrica para o país todo, a gente está tentando aumentar agora a eficiência das células fotoelétricas. Eu mandei construir um centro, centro de tecnologia de energias renováveis lá em Campina Grande, no Nordeste, para trabalhar com melhoria da eficiência de células fotoelétricas, melhoria de geradores eólicos offshore, usando supercondutores, inclusive, e supermagnetos, outra coisa importante, fazer com terras raras, e hidrogênio verde. Hidrogênio verde vai ser o futuro da mobilidade, o futuro da energia, está em hidrogênio seguro, uma energia limpa, e o Brasil tem que, a gente não pode ficar esperando os outros países fazerem para a gente ficar correndo atrás, a gente tem que ir para a frente. A gente tem que ir para a frente. para o Brasil ter capacidade de desenvolver hidrogênio verde, principalmente com duas fontes. Uma delas, os gases do pré-sal, não sai aquele gás, sai com muito dióxido de carbono, etc. Então, ele pode ser utilizado para a produção de hidrogênio, resolve dois problemas em uma caixa dada só, e resolve o problema disso e resolve o problema de energia também. Claro. E o hidrogênio verde de etanol. Por quê? A gente já tem toda uma infraestrutura instalada com ótima tecnologia para a produção de etanol. Se a gente agregar um outro produto, mais dois produtos, o uso da biomassa, das usinas. Da tana, da negócio, né? Isso aí você faz álcool de segunda geração e energia. E também o hidrogênio. Com nossa infraestrutura inteira de etanol, o Brasil pode ser o maior produtor de hidrogênio verde do planeta. Olha só. A gente tem que colocar lá na frente. Então, aí são os investimentos estratégicos. A gente olha a tecnologia, vê para onde está caminhando. No meio do caminho, para fazer essa transição de fóssil para hidrogênio, a gente tem biocombustível e a gente tem elétrico. Então, trabalhando em tudo isso, o biocombustível está aí, gente. Usem etanol. Usem muitas outras coisas também. Tem até gás também, metano. A transformação, por exemplo, de vários, até lixo, você pode transformar em biodiesel. Biodiesel, e assim vai. Ou seja, tem muita coisa sendo feita agora. Então, essas são utilizações agora para biocombustível, elétrico e tal. Mas eu já estou olhando lá no futuro para onde vai para o hidrogênio. Isso que é a vantagem da ciência quando você faz de forma planejada no país. Ah, sim. E lembrar que nada disso pode ser feito se não tiver orçamento. Por isso que eu brigo tanto do orçamento. E isso não é custo, não é gasto. Isso aí é investimento, que tem retorno gigantesco para o país. E precisa de pessoal. Formação de gente. Por isso que eu falo muito de educação. As universidades precisam trabalhar na ponta também. Elas não podem ficar para trás. A educação não pode estar formando engenheiro. Eu sou engenheiro, então pode falar assim, formando engenheiro para trabalhar com tecnologia dos anos 70, dizendo que agora a gente está em 2022. A gente precisa de engenheiros que trabalhem agora. Que está na frente, exatamente. A gente precisa de gente aí em áreas de estruturas leves. A gente precisa de gente em áreas de inteligência artificial. Transformação digital como um todo. A gente precisa de muito profissional também na área de biotecnologia. E as universidades têm que correr atrás da bola. Não pode ficar lá atrás. Não pode, exatamente. E o ISO? A nossa participação no ISO? Porque ela estava travada também. Está travada. Essa continua travada. E não tem como liberar? Não tem como. Porque qual que é o... Mas ali é uma pouca grana também. Quanto que é? 800 milhões. Mas de reais? É, 800 milhões de reais. Mas é dividido em anos, não é? É, mas dentro do orçamento do Ministério, não cabia... Tipo assim, é igual você comprar... Sério mesmo? Tipo assim, você ganhar salário mínimo e comprar uma mansão. Ele fala, pô... Não cabe mesmo? Como é que eu vou pagar? Isso não tinha como fazer. Porque o ISO ainda não deu um chute, não é? O ISO, ele fala que... Não, esse negócio está travado meio do caminho. Mas eu coloquei isso aí em análise, inclusive com diretores do setor. O peso de uma coisa ou outra, esse investimento dá para se fazer. Inclusive, nas próprias instituições que trabalham com astronomia aqui no Brasil, a gente consegue utilizar de uma forma um pouco mais... um pouco mais eficiente, vamos dizer assim, dentro do próprio país. Então, isso aí está em discussão ainda há muito tempo e eu não estou vendo isso aí andar para frente, não. Com esse valor de participação. Por exemplo, reduzindo a participação e a gente consegue encaixar. Mesma coisa, por exemplo, da estação espacial lá atrás. Se tivesse pensado um pouquinho antes de assinar a coisa, seria... Mas, vamos ver como é que isso se desenvolve. Tem sistemas novos agora sendo desenvolvidos lá no LNA, por exemplo, também. E agora a gente conseguiu recompletar, ou vai conseguir esse ano recompletar, as perdas que a gente teve nos nossos unidades de pesquisas. Então, eu sei que tiveram uma reunião recentemente lá com o Paulo Avim, que é o ministro agora, que era uma das diretrizes que eu colocava sempre no orçamento, era não corte bolsa. Ah, mas reduziu o número de bolsas. Reduziu porque foram... Bolsas foram... Ela tem um tempo de duração. Tem uma bolsa de cinco anos, quando chega cinco anos ela termina. Mas a gente não corta. Antes de chegar nos quatro anos, eu lamento, viu? Cortamos só a bolsa. Não. Mas quando acaba a bolsa, se você não tem um orçamento para renovar, para colocar outra no lugar, muitas vezes ela vai diminuindo o número. O que é muito ruim. Mas nunca cortamos nenhuma. Ou seria péssimo. Então, nunca cortamos bolsa, sempre pagamos em dia, apesar de toda dificuldade. Eu ficava de escudo lá. Tem uma briga. O pessoal falava que eu brigava com guerra, desigava com todo mundo. Mas é isso. Eu tenho que defender. Isso aí. Bolsa. O pessoal fica imaginando que bolsa é mesada, é alguma coisa acessória. Mas não é. Esse é o salário do pesquisador. Então, a bolsa de pesquisa, tem as bolsas da CAPS, são diferentes, são de formação, etc. Mas pesquisa a gente tem que manter. Eu coloquei isso como diretriz. Não cortamos nenhuma bolsa. Agora, as unidades de pesquisa, o orçamento era aqui. Aí, o que eu fiz? Protege isso aí. Você tem um corte de 40% do orçamento do Ministério, não dá para fazer zero para as unidades e o restante todo. Mas a gente sempre manteve, tipo assim, 40% de corte. A gente cortava 70% da parte de administração aqui e ali, protegia o orçamento das unidades, colocava um corte de 8%, corte reduzido lá. Mas, mesmo assim, eu cortava com dor no coração, porque o orçamento é muito baixo deles. Agora, que a gente está respirando um pouco mais aliviado lá, porque tem três fontes de orçamento, tem o orçamento normal, que era o único que tinha antigamente, tem o orçamento de estruturas financeiras, que pode vir de fora para projetos, e tem o FNDCT, para projetos também. Com isso, o que faz a unidade, que antes ela recebia um orçamento só, que era para custeio, para manter energia, os prédios, etc. E também para projetos, ou seja, não fazia projeto, porque você tem que manter o prédio, por exemplo, cai uma árvore... Ou mantém, ou mantém a água na pia, ou faz... Você não fazia projeto. Então, agora não. Agora, a ideia é ficar esse orçamento da União mais para custeio, e os projetos, etc., vêm de orçamento de FNDCT e de estruturas financeiras. Tem unidades como o INSA lá, que tem um orçamento de 6 milhões por ano para custeio, e já tem, para a gente, 40, 50 milhões para projetos vindos de fora. Mais o FNDCT. Então, agora mudou. Essa parte financeira mudou completamente. Deixe-me refrazer essa frase. Mudou, mas não está ideal. Eu falo que é chato demais. É porque o orçamento para custeio precisa ser melhorado também. Pelo menos, ele deveria chegar a uns 4 bi e meio. Aí a gente consegue manter as unidades, fazer concertos emergenciais, etc., de uma maneira correta. Entendeu? Mas é, é assim. Agora, duas coisas que eu quero saber do senhor de bastidor, que você esteve em duas situações bem interessantes, assim, tristes, mas interessantes. Uma é, como foi estar lá dentro da NASA, que você estava lá, no acidente do ônibus espacial? Essa foi chata demais. Você tinha contato com aqueles astronautas? Tinha, pô. Eu... Eles não eram da sua turma, né? Mas você tinha contato. Não eram, mas a gente tem uma relação ali direta, com todos eles. Inclusive, o Mike Anderson, que era da equipe, ele era o meu chefe. Ele era o chefe do MIT até ser escalado. Quando ele foi escalado, aí eu recebi, eu era o deputy, e ali eu acabei assumindo o lugar dele e fiquei como o chefe do MIT, que é esse Multi-Element Integration Testing, teste de elementos integrados, múltiplos elementos integrados. E teve uma coisa interessante ali também. Você estava na NASA no dia? Eu estava lá. Mas tem uma coisa que pouca gente sabe também, que aconteceu o seguinte. Eu estava naquela expectativa de voar e essa confusão toda que eu falei a respeito do Brasil, da participação no Brasil. E como eu trabalhava muito próximo do Mike, ali, ele era um cara muito influente ali na NASA, no Johnson. Aí ele chegou para mim e falou assim, olha, nós temos uma vaga na minha missão e eu sei que você está aí chateado, que está difícil essas questões no país. Eu vou tentar conversar, se você me autorizar, eu vou tentar conversar aqui no Johnson para ver se eu consigo te encaixar nessa vaga da missão. Era para você estar lá, então? É. Aí eu falei assim, caramba, é a chance de voar. Eu falei, claro. Ele falou assim, tem uma coisa, a gente não vai para a estação espacial, porque a espaçonave era pesada, a Columbia era pesada, ela não conseguia chegar até a estação, mas ela tinha instrumentação, ela foi uma das primeiras, então ela tinha instrumentação em uma das asas e tal. Aí eu falei, pô, mas se conseguir, a gente vai colocar o Space Head atrás dela, e aí vai fazer os experimentos ali no Payload Bay. Aí eu falei, pô, ótimo, eu quero. Aí ele foi lá, conversou, conversou, conseguiu me encaixar. Sério? Conseguiu me encaixar. Aí, por enquanto, era informal, então ele conseguiu ajustar ali na NASA, ali naquela, no Johnson, informalmente. Aí eu passei uma semana como membro da tripulação. Caramba! E aí eu participei de alguns briefings, alguns... Com aquela equipe, com os astronautas. participei de alguns briefings lá com eles, tal, tal. Eu ia participar de uma simulação, aí deu pane na simulação, na última hora, então não deu para fazer. Isso durou uma semana só, assim. Putz, eu feliz da vida, eu vou voar, não tinha confirmação ainda, mas eu estava informalmente encaixado ali. Mas lógico, isso tem que ser autorizado pelo quartel-general da NASA. E aí entrar em contato lá, a resposta da NASA, do quartel-general, do headquarters lá, foi negativo. Ele não vai voar até que a gente tenha a confirmação da participação do Brasil. Caramba! Então ele não vai voar. Eita, então aí como que fica? E aí eu saí, tipo assim, eu saí, fiquei chateado para cá. Entrou no meu lugar o Ilan Ramon, que era da minha turma, primeiro astronauta israelense, entrou nessa vaga que tinha lá, que era a vaga ali para especialistas de missão. Eu fiquei chateado, cheguei em casa, chorei, falei para a minha mulher, pô, eu estou aqui fazendo essas coisas, acho que não vai dar certo, quase assim, e aí você vê uma coisa, quando eu assumi o lugar do Mike, no MIT, e tinha os testes, a gente estava testando o módulo americano, o laboratório americano, naquela época lá no Kennedy, aí eu assumi, como eu era o chefe, era uma equipe grande, mas como eu era o chefe, o líder, tem muita gente que quer ser líder, fala assim, eu quero ser líder, tal, tal, porque acha que líder é a melhor posição que tem, líder é a pior posição que tem, qualquer coisa. Líder, você tem que assumir os problemas, não assumir o mérito, quem tem o mérito é a equipe, então, falando esse monte de coisa do ministério, quem fez é o ministério, eu, o ministro, eu dou as diretrizes, mas quem faz são eles. O líder é aquele que, vamos chamar assim, você come por último, porque você tem que ver que todo mundo recebeu as coisas antes, você dorme por último, você acorda mais cedo, você é responsável para dar as diretrizes para todo mundo, então, e o líder pega sempre as piores situações, então, quando eu, como eu era o líder daquela, de testes lá, e lá o laboratório vira 24 horas, sete dias por semana, e estava testando o laboratório americano, é por shift, por turnos, eu só pegava os turnos da madrugada, tipo, das duas da manhã, até as quatro, até as cinco da manhã, pegava os piores, para mim, para fazer isso. E eu lembro que, quando estava lá a tripulação, preparando para o voo, para o final, preparação final ali, no crew quarters, que é, tem um laboratório de teste da estação aqui, e o outro prédio do lado, então, o estacionamento do meio, esse prédio do lado, não fica o crew quarters, aí você vê aquelas cenas, o pessoal saindo, e saem daqui, por esse lado aqui, para pegar o ônibus. E o alojamento dos astronautas, lá não tem janela, quer dizer, tem janela, mas as janelas são todas cobertas, justamente para você poder inverter, dia com noite, se você for decolar de noite, você não sabe se é dia ou se é noite. Para você já ficar no esquema. E como eles iam decolar à noite, e as janelas estavam todas fechadas, aquelas coisas, e eles estavam dormindo de dia, e trabalhando à noite, na madrugada. Eu cheguei do laboratório, cheguei lá, passei na salinha, tem uma sala de computador, tem ali sempre com uns pastéis, pastel no mercado, mas ficam uns coisinhas para comer ali. Eu chegava, pegava alguma coisa, pegava um suco de laranja, para levar para o quartinho lá, para dormir, um quartinho bem apertadinho, para dormir lá. Eu cheguei lá, estava lá o Ilan, no computador. Eu, e aí, preparado? Ele era um cara bacana para caramba, adorava, a gente se dava bem para a burra, ele era piloto de teste também, piloto de combate lá de Israel, e muito bacana, um cara super tranquilo, assim, não, estou preparado, eu falei, se não tiver, eu vou no seu lugar, viu? Aí ele, não, não, está tranquilo, tal, tal. Aí eu fui dormir aquele dia, aí trabalhei mais um dia, meio dia, aí peguei o T-38, e tal, o T-38, voltei para Houston, né? E eles ficaram mais uma noite e decolaram depois. E, aí eu estava em casa, no dia primeiro, né? Acho que era no sábado, eu sei que eu não ia trabalhar naquele dia lá, por alguma razão, eu estava assistindo TV, assim, eu liguei a televisão de manhã para ver a chegada deles, aí eu vi aqueles riscos todos, assim, né? Na hora você já sacou. Falei, caramba, eu já fiz uma malinha, eu trabalhei muito tempo com investigação e prevenção de acidentes, então eu fazia aqui na Força Aérea, depois, enquanto estava no esquadrão, no terceiro destre, depois no CTA, eu fui lá para Monte Rei, quando eu fazia o mestrado lá e o doutorado, estava, tem uma base da Marinha também, no Aeroclube, eu também trabalhei ali, ou seja, quando você tem essa, no seu currículo oficial, o Flight Safety, todo lugar que você vai, o pessoal bota você para fazer isso, mesmo como operação paralela. Na NASA, a mesma coisa, quando eu vi aquilo, já preparei uma malinha ali, uma bolsinha, fui para lá, para o Johnson, entrei e pronto, participei do time lá, tem uma sala de emergência, uma sala crítica ali, para recolher, para analisar destroços, aí fui para o Kennedy. O Colômbia foi triste, porque eles remontaram a nave só com destroços. A gente montou lá num hangar no Kennedy, ali, e é triste, fazer uma análise danada, você pega uma peça, você fala, de onde saiu esse pedacinho aqui, aí tem que fazer análise de material, aquela coisa, para ver mais ou menos de onde é, e aí você vai colocando ali no lugar, e assim que a gente determinou de onde veio, qual foi o problema. Mas o fato é o seguinte, às vezes a gente reclama das coisas na vida que não acontecem da maneira que você queria que acontecesse. Se dependesse de mim, eu queria estar na tripulação, eu queria voar, eu não estava aqui hoje. Exatamente. Entendeu? Aqui hoje, eu não tinha passado por um monte de coisa. Deus sabe o que faz, então eu acredito em Deus, acredito mesmo, Deus sabe o que faz. Então, às vezes, a gente reclama, existe um plano maior que se não é para você estar aqui agora, eu já quase que morri muitas vezes na vida, passei por muitas situações difíceis com fogo em voo, já tive todo tipo de pânico, atitude anormal, baixa altura, uma série de coisas, e eu estou aqui, sobrevivi em todo caso. Existe um plano, acho que diferente, sabe? Esse aí foi um exemplo, você reclama, aí depois você vê que tinha um plano melhor para você. E uma pergunta simples, responde se quiser, dava para salvar eles. Só para explicar para a galera, porque não sabe o que a gente está falando, em Colúmbia o acidente foi, na hora que ele decolou, saiu um pedaço de espuma, aquele tanque laranja, o pessoal é de espuma, esse negócio de espuma bateu na asa, então ele decolou numa boa, porque a asa não tem utilidade nenhuma ali, só que eles descobriram que isso tinha acontecido quando eles já estavam voando, não chegaram a descobrir? Não. Nem se... É porque depois que começaram a fazer as simulações, e aí quando a nave voltou, ali tinha aquele ponto de fragilidade, e dali que abriu todo, que veio, o calor era muito intenso, tinha perdido vários dos blocos de cerâmica, e a partir dali a nave explodiu e tudo. Mas então, porque eu já vi, tem documentários e tal, que o pessoal meio que sabia, e tinha até alguns planos aqui em Terra, para salvar, pensaram em mandar uma outra nave, colocar ela e fazer os astronautas passarem de uma para outra, não tinha como. Não. Nada. Não tinha, sabe? O que aconteceu? Como todo acidente, agora vai entrar o segurança de voo, que eu vou botar o chapéu do segurança de voo aqui, todo acidente pode ser evitado. Todo. E o que acontece? Depende de vários fatores, um acidente acontece por vários fatores contribuentes. É o que o Lito fala, a cadeia de eventos. O pessoal tem uma teoria, chama-se teoria de Reason, Reason, o nome do cara, que faz uma coisa assim, uma série de, como se fosse queijo suíço, que tem um buraquinho, tem uma série de buraquinhos no queijo suíço, deve até fazer um aqui para... Então, imagina que cada um desses aqui é um fator contribuindo, que separa o perigo do acidente, que protege aquilo lá. Então, na situação normal, você olha aqui, você não consegue enxergar o acidente lá, não consegue passar, mas se eles se alinharem, os buraquinhos se alinharem aqui assim, na situação normal, não passa, mas se alinhar esses fatores contribuintes, consegue... Lá na frente vai causar. ...ultrapassar isso. Essa é a teoria de Reason. Aí, o que acontece? Ele já havia notado... É, isso era uma coisa que acontecia, né? É, o pessoal da manutenção, o pessoal da manutenção já tinha notado o seguinte, porque o ônibus espacial, ele ia fazer o voo, e ele tem embaixo, para quem não conhece, se olhar uma foto do ônibus espacial... Aqui, nossa, aqui de novo. É, pegar aqui um... Aqui, o preto aqui, tudo aqui, é tudo como se fosse, né? Toda essa parte aqui, é tudo a parte de proteção térmica dele, né? E isso aí é construído com milhares de tiles, são ladrilhos de proteção térmica. Cada um tem um número... Tem uma espessura diferente, e eles não são iguais, por que que eles não são iguais? É, ou seja, eles são iguais simetricamente, né? O que tem do lado esquerdo, igual o que tem do lado direito, mas eles são diferentes um do outro, porque eles são desenvolvidos, desenhados para se adaptar ao fluxo de calor, com o fluxo aerodinâmico. Lembrando que o ônibus espacial, quando ele entra na chama séria, ele vem meio assim, né? Vem com 40 graus de ângulo de ataque. Isso, vem de barriga assim, né? Justamente para expor só a parte protegida, né? Mas aqui na pontinha, vai ter um pouquinho de calor. Aqui vai ter mais, aqui vai ter um pouco menos, por isso que eles têm que ser diferentes. Isso, que são diferentes. Isso aí. E quando você pega um tijolo desse aí, um... Esses tiles de... Você vai ver que é interessante, parece que está pegando um pedaço de isopor revestido com vidro. Essa é a impressão que você tem. É que é cerâmica, né? É uma cerâmica, isso é... Usa sílica também, assim. Então, ele tem aqui uma parte mais índice, como se fosse um vidro, ou aquele mica, como se fosse uma mica assim na frente, e atrás, se você pegar o dedo com vontade de fazer, você perfura ele. Então, ele é muito resistente à temperatura, mas muito pouco resistente a... Impactos. Impacto ou qualquer coisa assim. Ele é frágil. Ótimo. E... Ok. Aí, aqui, ó, na asa, vou pegar com cuidado aqui para nos montar, na asa, no bordo de ataque da asa, eles são... Como se fosse aquelas... Parece aquela telha, que sabe aquela calha, assim, por aqui, né? Assim, telha, telha. E aqui tem a seção 9 da asa esquerda, do outro lado de lá. Mas tem a seção 9 aqui, mais ou menos por aqui, assim. São divididos em seções. E esse material, ele é diferente desse outro material aqui. Isso aqui é um material cerâmica com sílica, revestido, né? Então, ele é muito resistente também a impacto aqui. Por quê? Porque aqui é no bordo de ataque, ele vai vir com alta velocidade e assim por diante. Assim como o nariz também da espaçonave. Ok. Falado isso, o que aconteceu? As equipes de manutenção, a espaçonave voa, quando pousava lá no Kennedy, aí ela é recolhida para um hangar próprio, cada uma delas tinha um hangar, e a equipe de manutenção daquela espaçonave, eles vão olhar com lupa cada um desses tais. Eles vão para o seguinte, esse daqui está ruim, troca. Aí tira, troca, o outro tira, troca. Eles estavam notando que tinha muito impacto. Vai fazendo aqueles dentes, né? Solta pedaços, às vezes soltava até um taio inteiro, porque ele fica lá meio cá, meio lá. Depois, durante a entrada, com o transônico, ele vem hipersônico, depois passa para supersônico, e aí entra no sônico. Quando entra no sônico, você tem ondas de choque transversais, que vibram muito, e você acaba tirando qualquer parte que não estiver muito bem fixada, ela acaba perdendo ali. Mas aí você já está com baixa velocidade, e não chega a afetar muito. Mas perdia-se partes disso aí, machucava, vamos dizer, essa estrutura, e o pessoal reportou. Logicamente, a manutenção reporta. Isso aqui está acontecendo, isso aqui está acontecendo. Só que tem um efeito em segurança de voo, que quando você tem um sistema que tem muitas camadas até chegar no elemento decisor, esse sistema tende a ter problemas de não passagem de informação. Quem vê... Telefone sem fio, que a gente chama, né? Quem vê a informação, por exemplo, num esquadrão, isso aí, é quem está na pista, você está trabalhando com um avião, o cara vê o tempo todo, trabalhando com o sistema. Essa pessoa, que você tem que, como segurança de voo, você tem que ir lá conversar com ela. e a pessoa tem que ter, acreditar no sistema que ela não vai ser punida por aquilo lá, então ele tem que colocar. Antigamente, a gente chamava relatório de perigo, é um relatório para a pessoa falar, olha, está isso, não precisa botar nome, não precisa botar nada, só quero saber o que está acontecendo. Então, eu, como segurança de voo, eu sempre ia lá conversar com o mecânico, entrar embaixo do avião, ver como é que está. Aí o pessoal confia em você, naquela coisa. mesmo que o cara fizer uma coisa errada, eu fiz uma coisa errada, o avião caiu no trem de pouso ali, destravou o trem, perdeu, já aconteceu isso lá no esquadrão. O cara fica preocupado, não se preocupa, segurança de voo não está aqui para punir ninguém, a gente está aqui para evitar que aconteça um problema semelhante. O que te levou a fazer isso? Aconteceu assim, então vamos melhorar o procedimento para não acontecer de novo. Então, tem que ter essa confiança, então você tem que ir lá falar com a turma do, vamos dizer, chão de fábrica. Por quê? Esse daqui reportam, aí vem para o chefe deles, ou isso aqui é sério, faz lá um report, condensa aquele negócio, manda para o próximo. Pô, isso aqui, vou achar que sou eu que estou fazendo coisa errada, já dá uma atenuada e manda atenuado. E ele vai atenuando, aí quando chega, quem toma decisão, não tem problema nenhum, não está acontecendo nada. E foi isso que aconteceu lá, desse jeito. Caramba. E com isso, como você falou, tem o tancão, o tancão, aquele material é depositado com um jato, não é nem uma máquina, é uma pessoa que faz aquela deposição e ele descola da estrutura do tancão. Já vinha acontecendo bastante disso, mas nunca tinha acontecido um acidente. Ele veio e você vê no... Tem uma câmera que mostra direitinho. Ele entra na aerodinâmica e bate ali. Aí ele fez um buraco de mais ou menos uma polegada por três milímetros. Isso aqui, assim. Mas nesse detalhe, vocês não conseguiram recuperar nas peças? Conseguimos. Conseguiram? Isso que eu vou chegar lá depois. Por isso que eu sei esse negócio aqui. Aí ele foi, decolou, fez tudo, normal, ninguém desconfiava de nada, fez lá a missão e no retorno, ele estava começando as curvas de reposicionamento. O que são essas curvas? Você tem que fazer, você está com um avião um planador de 100 toneladas, não tem motor e com a aerodinâmica hipersônica e você vai ter que pousar que o negócio é a 6.400 milhas. Então, ele começa a fazer curvas por quê? Você tem o vetor sustentação aqui, então você está voando com ele normal, a asa na vertical, na horizontal está assim. Quando você inclina, o vetor, ele tem uma componente para cá e uma componente para lá. Você distribuiu esse vetor aqui. Então, você reduz a sustentação, mas você tem que movimentar para lá. Por isso que, para você ajustar as distâncias nos gráficos que a gente tem no painel do ônibus, você não tem altitude e velocidade. Você até tem, mas você não usa isso. Você usa se você está com a energia dentro do gráfico de energia. Aí você inclina para perder energia. Se você está muito alto, por exemplo, aí o sistema inclina, diga-se de passagem, não é você, o sistema está no automático. Ele inclina, vai, ele abre 17,5 graus, volta, está fazendo aquele baleia lá. Aí, volta uma 17,5, depois ele começa a fazer com 11 graus, se não me engano, 11 graus. E essas curvas são curvas, são bank, não é row. O que é a diferença? Você tem a espaçonave aqui, com as asas, ele tem que ficar 40 graus com relação ao ângulo de ataque. Porque se você reduzir um pouco, entra o plasma em cima e vai atingir áreas não protegidas. Então, quando se você fosse lá e fizesse um row normal, quando você vai fazer isso aqui, você reduz o ângulo de ataque. Aí, não dá para ser. Ou puxa muito o G. Então, o que ele faz é o bank. Você gira em torno do vetor aerodinâmico para virar. Então, faz as curvas. No meio, na segunda curva, o que aconteceu? O sistema indicou, acendeu como se tivesse aberto a porta do trem de pouso. Caramba! Do esquerdo. Acendeu a porta do trem de pouso. Esquerdo. Caramba! Aí, o comandante e o piloto, eles têm que apertar o botão durante três segundos para poder liberar, para eles poderem pilotar. E o avião deu uma guinada, o espaçonave deu uma guinada para o lado. Você controla guinada aqui. Não é que nem no avião que você controla no pedal. Você controla tudo o que deu e não deu para controlar ainda. Isso aí ficou gravado nos sistemas. É tipo aqui, uma caixa preta? Caixa preta e uma caixa preta. Aquele avião por acaso, aquela espaçonave por acaso, ela é uma espaçonave que foi usada para testes também, então tinha algumas instrumentações que os outros não tinham. E aí tentou controlar, não conseguiu. Logo depois, ele, se você pensar, essa parte dele é oca, né? Então, aqui é muito resistente estruturalmente, aqui é frágil e aqui é pesado e resistente. Então, essa parte é a parte mais frágil. como falhou essa asa, a asa foi perdida, logo depois essa parte aqui soltou e depois a cabine... Isso que é aquela imagem que a gente vê, os pedaços saindo são essas partes. E a cabine foi o que mais existiu, ela fez um tumbling assim para frente e o plasma entrou por cima e assim por diante. Foi uns 20 segundos mais ou menos aí de destruição, que parece pouco, mas é bastante tempo durante uma situação como essa. Aí, para as análises, a gente foi, recuperou 22%, o que é bastante, 22% da estrutura foi recuperada ao longo de 600 milhas de extensão por vários estados e com, acho que, 150 milhas, 200 milhas de largura, assim, no centro dos Estados Unidos, que ele vem cruzando a costa oeste para depois aproximar para a leste lá. Aí, veio destroçando no meio do caminho. a gente recuperou esse material e foi levado para o Kennedy, lá a gente botou no hangar o desenho dela e foi montando de jeito que podia. E o bordo de ataque, a gente fez uma estrutura de plex, plexiglass, no formato e tudo que a gente achava ali ia sendo colocado na posição correta de cada um deles. E, como a gente fez essa montagem por locação, por onde que está cada pedaço da espaçonave, deu para ver certinho que a parte que estava aqui na frente do borde de ataque, tinha um buraco, assim, não está tão grande, tinha um buraco no borde de ataque lá e, logo atrás dele aqui, você via como se fosse, nas outras estruturas aqui, sendo rasgado, como se fosse um maçarico gigante que você tivesse pressionado aqui. Apertou ali e veio puxando. E ele veio derretendo a estrutura, porque a estrutura é alumínio aeronáutico, a parte interna, tem essas proteções, o resto é aeronáutico, todo de titânio, não existe isso. Aí veio consumindo por dentro e chegou no trem de pouso, explodiu o pneu, então apontou certinho lá, explodiu o pneu, por isso que abriu a porta e assim por diante. Foi assim que a gente descobriu. Caramba! É tristeza demais. Relatório de oito volumes. Nossa Senhora! Não, triste demais, né? É. Mas nessa, quando já estavam montando, já tinha uma ideia do que tinha acontecido, porque tinha as filmagens, né? É, você tinha os dados de voo que foram transmitidos... Não, mas fala assim, a filmagem da decolagem, do lançamento. Ah, sim, mas aí o pessoal viu, viu, mas não conseguiu detectar ainda lá. Ah, depois disso, que eles foram atrás para ver. Depois aí vamos ver o que aconteceu, lembrando que era noite. Sim! Então você não tinha, naquela época ainda não tinha a iluminação adequada. Depois foi feito todas as modificações para isso que serve, entre aspas, um acidente, para você corrigir os problemas para os próximos. Aí a partir daí tem um sistema de observação no braço robótico para observar tudo antes. Só para o pessoal entender, várias imagens que você vê do ânimo espacial de cabeça para baixo, né? É. Ele está virado assim para poder fazer a análise, né? É. E sempre tinha probleminhas, né? Não, o que acontece assim, você diz durante a decolagem? É, porque aí... Ou lá no espaço? Porque na decolagem, o row, que ele chama, aquele row, você decola, aí tem o row program, que você faz isso aqui. Ah, não, não, eu falo lá no espaço, que ela virava de cabeça para baixo. Ah, sim, ali, o que acontece é que você, agora podia usar o braço, como era para usar o braço remoto, com câmera, para você fazer uma inspeção de um lado e de outro. Além disso, tinha um kit, foi colocado um kit de reparo, que não tinha dentro da espaçonave, foi colocado esse kit de reparo. E aí começou a colocar uma nave reserva também, que são aquelas fotos bonitas que tem duas, né? Durante um tempo, né? No começo, colocaram isso, mas depois, tinha o kit de reparo e tinha o treinamento em atividade extraveicular, para você ir lá e fazer a manutenção. porque como aquela roupa, ela é muito bulk, vamos dizer assim, ela é bulky, né? Ela é muito pesada, grande, fácil de você bater nas coisas, às vezes você vai lá para fazer a manutenção de uma coisa e você acaba danificando outras, que é delicado, não era previsto fazer isso. Então, foi necessário treinar bastante também para poder fazer a manutenção de forma correta. O operador do braço também, para poder colocar o astronauta em uma posição certa, sem bater em nada. Então, uma série de coisas foi não ter que ser treinado. Agora, uma coisa que o pessoal não sabe, também, foi até bom falar, quando você decola, a gente vira, né? Fica no roll program, a gente fica de cabeça para baixo na subida. Por quê? É uma explicação simples, mas que... Por que que não fica normal? Ele podia fazer o roll para outra posição e você subir de cabeça para cima, né? Que é entre asas, mais confortável. Pelo seguinte, porque você tem o tancão, aí você tem uma antena de telemetria em cima e uma antena de telemetria embaixo. A de baixo, por causa do tanque, ela fica obstruída. Então, a gente tem que usar a do topo. Para usar a do topo, é melhor colocar ela de cabeça para baixo. Entendeu? Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. É isso mesmo. Mas é esse... Eu achava o programa do ano espacial muito bom. Para mim, não tem... Primeiro que é a única nave espacial que a gente fez, porque o resto, para mim, eu não considero nave não, esses pirulitão que a gente manda. É, o foguete, ele tem restrições, ele tem o fator de carga. Ela tem uma limitação de fator de carga de 3G. Então, ela não puxava nem mais do que 3G. Você vê como o sistema é bem desenvolvido. Você decola, você pousa, você reutiliza. Ah, é caro de fazer manutenção. Sim, é caro, mas ela é muito mais flexível, vamos dizer assim, a utilização. E outra coisa, né? Aí o Congresso Nacional, o Congresso nos Estados Unidos mandou parar os ônibus espaciais e substituir por foguetes. O programa Constelação, ele apareceu aí para substituir por foguetes. Foguete de carga, foguete pessoal. Ou seja, volta o sistema anterior ou o sistema da Rússia, que é Soyuz e o Progress. Eu fiquei chateado com a Rinalda, não só eu, todo mundo ali no... Até eu, que não tem nada a ver. Por quê? Uma que eu não consegui voar mais nele. Foi em 2005, eles mandaram cortar, ia parar até 2010, aí voltou a voar em 2005, mas foi uma confusão depois. O que que acontece? Você já ouviu falar da curva, o pessoal chama a coisa de curva da banheira, curva da bacia. Isso aí, o que que é? Você tem qualquer sistema, né? Então, você tem número de panes aqui no eixo Y e o tempo no eixo X. E aí, você tem... Ele começa aqui, no início, você tem as panes, a gente chama de infantes, infantes, pane infantil, do sistema. O sistema é novo, então ele costuma, até se você ajustar todas as partes do sistema, ele costuma dar mais pane no começo, aí você vai ajustando o sistema, ajustando à medida que ele vai sendo utilizado aqui no tempo, aí você fica na parte baixa, aí você passa muito tempo tendo pouca pane, você já sabe o que corrigir, você já está entendendo. Aí depois ele começa a ter as panes senis, pane de idade, porque o sistema está ficando velho, aí costuma dar pane. Por isso que a gente chama curva da banheira, que parece isso aqui, assim. O ônibus espacial estava no meio aqui ainda, ele podia voar, ele foi feito para voar 100 vezes, ele tinha voado 25, 30 vezes, assim, no máximo, cada um dos espaçonaves, ou seja, ele podia ter uma vida longa ainda. Ah, aconteceu um acidente, aí para tudo. Pô, mas aí você vai construir um outro sistema, você tem gasto enorme, obviamente, para fazer desenvolvimento, tudo isso, a gente está falando de bilhões, muitos bilhões, além disso, o sistema novo, você vai voltar para cá, você vai ter mais problema no começo, entendeu? Então, eu não gostei da ideia, mas, obviamente, não sou eu que decido, ainda mais estrangeiro. E os astronautas, em geral? Eles também não gostaram. Eles gostavam do ônibus espacial? Gostaram, pô, o ônibus espacial era um... Ah, maravilha, está vendo aí? Estou com os astronautas aí. É, mas foi a ordem do Congresso, então, acabou sendo feita da maneira como o Congresso quis. E aí também nessa tem aquilo, aí abriu para as empresas privadas, não é? É, aí foi a coisa boa que aconteceu assim, em mais ou menos 2008, por aí, aí o pessoal falou assim, ah, vai cortar o orçamento. O problema nunca foi o orçamento para cortar lá, o problema era outra coisa. Mas aí o pessoal decidiu o seguinte, em vez da gente ficar usando o orçamento, se eu não me engano, o orçamento era 2,5 bi para o ônibus espacial por ano, 2,5 bi de dólares, do programa. Aí vamos usar esse recurso para incentivar a indústria. Isso foi uma sacada boa, por quê? Você coloca recurso para incentivar a indústria, você desenvolve tecnologia no país, você produz empregos, porque com a parada do orçamento espacial, o Kennedy Space Center ali, que faz a manutenção, eu vi o Kennedy, ele estava lá em cima, de repente ele foi perdendo um monte de gente. Gerou cidade fantasma, quase. Quase fantasma ali, as cidadezinhas ali em volta. Que dependiam, com o cobit, que dependiam muito. Toda a economia periférica. Titusville, que fica do lado de lá do Rio. Titusville, fechou shopping, fechou tudo, perdeu o negócio, a cidade foi lá para baixo, quase que entrou em... Como é que chama? Recessão? Em... O quê? Não, recessão? Não, quando a cidade, tipo a empresa entra em falência, quase entrou em falência a cidade lá, e... Pô, aí quando começou a voltar, aí vem a SpaceX, aquela coisa, começou a engordar de novo, as coisas funcionaram hoje, está muito bem lá. A gente tem milhares de empresas ali. Tem, é porque tem todo um parque que apoia isso. Isso significa emprego, significa economia, significa bem-estar. Então, o sistema, o programa espacial, ele fornece tudo isso. Mas, eles fizeram o investimento certo, na minha opinião. Eles investiram no setor privado, começaram com o COTS, lembra do COTS, que era o... Claro. Para a carga, então, a SpaceX, ela apareceu aí, e depois investiram mais, investiram em outras empresas também. Tem algumas que dão certo, outras não dão, mas, em todo caso, você injeta recursos no sistema. Você comenta o sistema. E aí, muita gente saiu da NASA e foi para essas empresas e acabou espalhando tecnologia. Empresa privada, ela tem a preocupação, obviamente, com o lucro, ela tem a preocupação com o custo para fazer as coisas com o tempo. Então, você ganha em eficiência também. Então, acho que foi uma ótima solução que foi feita lá nesse sentido. É isso aí. E aí, a gente corta... Vou perguntar uma outra coisa de bastidor aqui, porque teve aqui até o ex-reitor da Unicamp e perguntei para ele. Aí, a gente corta para 2020. O senhor está lá no Ministério da Ciência e chega a tal da pandemia. Como que foram ali os... Eu quero saber como foram ali os primeiros dias, os primeiros momentos ali, esse gerenciamento de crise. Como que aconteceu isso? Se você puder falar. Não, tranquilo. Isso aí, assim, 2019. Vamos começar em 2019. A gente teve a transição, a gente fez toda a análise do Ministério, o que tinha, o que tem. Tipo um SWOT do Ministério. Quais são as fortitudes que nós temos aqui? Quais são as fraquezas que a gente tem no nosso sistema? Quais são as oportunidades, os riscos para o setor no Brasil, fora do Brasil, etc. Tudo aquilo. Para quem não sabe, o SWOT, a análise, é uma análise que a gente faz. A gente põe num gráfico e pontua tudo isso, que são as fraquezas, as coisas mais fortes, os desafios, os problemas. A gente às vezes faz isso aí naturalmente na vida, a gente não percebe isso, fica um nome bonito, de strength, weaknesses, opportunities, opportunities e threats, ou seja, fraquezas, fortitudes, isso está no sistema interno, você fala assim, na minha vida eu vou fazer tal coisa, o que eu tenho de bom para encarar esse negócio? O que eu sou bom? São as suas fortitudes. Quais são as fraquezas para fazer isso? Imagina que de repente você quer mudar de carreira, você quer virar, sei lá, palestrante. Vamos botar uma senhora meio diferente daqui, eu quero virar palestrante. Ok, quais são as suas fortitudes? Bom, eu conheço bem uma certa área, eu sou muito bom em, sei lá, em sistemas espaciais, aquela coisa toda e tal, eu gosto de falar em público, eu fico nervoso quando eu subi em público, mas dá para tratar, porque tem jeito de você treinar isso, essa competência. Então, você está tratando mais a parte interna aqui do seu sistema. Quais são as oportunidades? Bom, o mercado está subindo de palestras, eu posso fazer várias palestras assim por diante nesse setor, o setor está desenvolvendo agora. Quais são os riscos? Bom, o risco é que eu vou largar meu emprego, de repente eu vou pegar e se eu não conseguir, como é que você vai fazer? Então, é uma análise que a gente faz na vida normalmente e na empresa, a gente, em empresa de forma geral, a gente usa muito. Bom, fizemos isso lá no Ministério e outras análises também. Aí, vai lá, ajusta a estrutura, ajusta as prioridades do Ministério, começa a trabalhar em cima dos problemas, resolver a estrutura do Ministério todo. Então, aí começou a decolar as coisas, tinha o Ministério das Comunicações também no começo, tal, tal, tudo certinho. Falei, pô, vou ajustar a estrutura que está faltando, gente aqui, aí, final do ano, ajustando tudo, ou seja, o Ministério estava ficando, o brinco, entendeu? A promessa da economia ser muito boa em 2020, 2019, estava crescendo em 2020. Aí, a gente começa a ouvir sobre problemas de uma certa doença lá na China, aí começa a ouvir. E aí, como que é isso? Dentro ali, vocês tinham gente que já... a ciência conversa. A gente tem... Os cientistas têm as relações internacionais. E até os... Eu falo assim, no cargo mesmo, no ministro, entendeu? Como ministro. Tinha os outros ministros ou de outros países ali próximos que já meio que... O pessoal está... Como que é? A gente tem alguns encontros, mas não teve, nesse caso, eu não tinha tido ainda não. Tem encontro com outros ministros, como eu fazia parte do Carnegie Group, um grupo de ministros dos países mais envolvidos na parte de ciência e tecnologia, inclusive o Brasil faz parte disso. Mas a gente não tinha tido um encontro, não foi tratado disso. Certo. Mas começou a aparecer aquela doença lá em Wuhan, aquela coisa, e os nossos cientistas aqui no Brasil começaram a me avisar, eu tenho o meu secretário de pesquisa, o doutor Morales, ele é médico, ele é cientista, um cara muito bom, e aí ele chegou para mim e falou, ministro, o seguinte, está acontecendo esse negócio lá na China e eu acho bom nós nos prepararmos aqui que essa epidemia lá pode se tornar uma pandemia. Isso foi em janeiro de 2020. Pô, sério? É. O que você propõe? Eu falava, eu sou o tipo de... O pessoal chama de líder democrático, ou transformacional, em português, mais ou menos, de transformação, que eu gosto de ouvir as pessoas e fazer projeções. Eu falo assim, escuta, o que a gente pode fazer para isso aí? Ele falou assim, olha, vamos juntar cientistas brasileiros especializados em viroses emergentes e vamos ouvir deles, que os caras são especialistas nisso. Ótimo. Aí ele montou, no dia 10 de fevereiro, montamos a Rede Vírus, MCTI, uma equipe de pesquisadores, cientistas, médicos, um pessoal topo no Brasil em viroses emergentes. Eu sentei com eles na sala lá, na sala do conselho, nossa, sala grande, aí falei, pessoal, está acontecendo esse negócio, vocês têm acompanhado? Temos. É preocupante? O que vocês acham que vai ter? A gente acha que vai ter uma pandemia mundial. O que a gente pode fazer? Nos dê aqui alguns dias, aí eles reuniram, alguns dias, vieram com uma estratégia pronta para a gente encarar a pandemia do ponto de vista de ciência, com ações emergenciais e ações continuadas. Tudo o que eles falaram veio acontecendo. E eles são, hoje em dia, a rede de vírus é permanente no Ministério. Eles são ligados ao Ministério o tempo todo. Agora virou um negócio. Porque não vai parar nessa pandemia, vai ter outras. E a gente tem que estar, o Brasil já está melhor preparado, pelo menos, falo assim, do ponto de vista de ciência, o Brasil hoje está muito mais preparado do que estava antes. A gente tem laboratórios novos, eu instalei 18 laboratórios de nível de biossegurança 3, o ideal é chegar a 30. O 4 está ali, construindo ali, né? O 4 já está construindo. Nós temos laboratórios de campanha, nós temos espalhados. E a rede de vírus, ela se dividiu em subredes. Tem uma subrede, por exemplo, que se preocupava só com testes diagnósticos. E hoje a gente já tem testes diagnósticos 100% nacionais. Eles falam, vai ser difícil importar. Batata. Não conseguia importar para fazer testes PCR. Desenvolvemos enzimas no Brasil, graças à Universidade Federal de Minas Gerais. Às vezes o pessoal fala mal de universidade, é bom pensar, porque a universidade é muito importante para o desenvolvimento de conhecimento. Mais de 90% da pesquisa é feita em universidade. Então, Minas Gerais é uma universidade muito boa. O FMG tem outras, obviamente, no Brasil, mas ali é uma universidade muito focada em resultado. Aí, desenvolveram lá enzimas para testes PCR. desenvolveram em Uberlândia testes de diagnóstico com inteligência artificial. Desenvolveram no CTI Renato Asch testes com biosensores, tudo nacional. Então, é essa subrede, a rede vírus, que é para testes. Uma outra subrede para medicamentos, como ter tratamentos, medicamentos, etc. Hoje tem medicamento brasileiro para testar, está na Anvisa, esperando para liberar com o nucleotídeo, nucleotídeo, feito no Brasil, específico, antivirais, não só para a Covid, a mesma tecnologia serve para outras coisas. Desenvolveram de monoclonais no Brasil, desenvolvendo de soros de cavalos, desenvolvendo de uma série de coisas, testes plasmo convalescentes e assim vai. Aí, chega na outra parte de fazer testes com animais. A gente não imagina, vai ter uma subrede lá que faz testes com animais silvestres, morcegos, essas corretoras, para ver se passa de ser humano para eles. Ah, isso aí eu conheço, tem uma galera que trabalha nisso, que eles ficam no meio do mato, pegando bicho, porque é isso que você falou, vai ter. Vai ter. E é importante monitorar isso aí. Testes de água residuária, você pensa de esgoto. Então, fica testando esgoto, porque se tem uma comunidade que tem Covid, mas não tem sintoma, muita gente não tem sintoma, você consegue pegar na água o vírus ali, você tem uma estimativa de quantos tem ali. Isso aí continua também, a gente brinca, chama de Covid. Covid. Verdade, isso aí eu. aí tem o pessoal de sequenciamento genético, então, que é a corona ômica, o professor Spilk, que é o lado do Rio Grande do Sul, que ele é o coordenador dessa rede no Brasil, faz 60% todo o sequenciamento do Brasil, passa os dados para o exterior, passa para o Ministério da Saúde. Mas isso não é Ministério da Saúde? Não, isso é pesquisa. Aí a gente passa os resultados, passa as coisas para a saúde. Esse foi até um dos questões, porque ficou meio uma bola dividida, ficou uma bola dividida internamente, ali como foi? Não, porque a saúde, o que eu combinei com eles foi o seguinte, gente, nós estamos no meio de uma pandemia, imagina uma guerra, começou a pandemia dia 11 de março, é uma guerra, vocês estão lá na trincheira, no fronte de combate, vocês têm que ver a população, têm que atender a população, no hospital tem, não tem isso aqui, deixa que a gente faz a logística aqui atrás, deixa que a gente faz a pesquisa, o negócio, você não tem que ficar gastando tempo em fazer isso aí, faz, mesmo que você não tenha toda a infraestrutura que eu tenho, eu tenho a infraestrutura para pesquisa, vocês têm a infraestrutura para atacar lá, para tratar com a população, então a gente divide bem essas coisas. Mas ali quando o pessoal do, esse conselho aí do cientista falaram e tal, aí o senhor já foi avisando, já avisou para o Ministério da Saúde, ou eles também já tinham a equipe deles? tem o pessoal da equipe deles junto, na Rede Vírus também, entendeu? Então já estavam dentro, então já está integrado, já está dentro ali. Aí vem a vacina, ela falou assim, aliás, eu assumo que na hora ali minha orelha ficou desse tamanho, assim, né? O que acontece? O cara falou assim, e nós temos que desenvolver, fora a infraestrutura, tem que desenvolver vacina no Brasil. Aí eu falei, pô, isso é fácil, a gente já não é um dos maiores produtores do mundo de vacinas, eu não sei porque eu tinha essa impressão, tinha essa ilusão. Aí o cara olhou para mim como se eu tivesse falado, a terra é plana, como se eu tivesse falado algo assim, como se eu tivesse falado uma bobagem. Aí o cara olhou e falou assim, não, ministro, o Brasil nunca produziu, nunca desenvolveu nenhuma vacina. Aí eu, o que é isso? Já desenvolve, a gente fabrica um monte de lá na coisa, não, fabricar é uma coisa, desenvolver é outra. Desenvolver significa desenvolver a tecnologia, fazer os testes, o conceito, tudo isso, todas as fases, até chegar na fórmula que aí você fabrica o insumo com aquela fórmula. O Brasil nunca desenvolveu nada com as melhores práticas de laboratório, da maneira que tem que ser, com a regulação toda pela Anvisa, tudo certinho, nunca desenvolveu. Aí, quando ele falou isso, me deu um frio na espinha, eu falei assim, e aí, a gente vai ter que desenvolver então. é bom, não só agora para a Covid, mas para as outras coisas, foi por isso que a gente desenvolveu, hoje o Brasil é independente no desenvolvimento de vacina, isso é importantíssimo, é um negócio assim que não dá para reforçar mais isso aí. Por quê? Vai servir para outras pandemias, vai servir para dengue, zika, chikungunya, todas as doenças negligenciadas, então isso é um ganho gigantesco que foi feito agora, graças à pandemia, infelizmente, todos nós perdemos gente. Tem ganho, né? É, é tipo assim, é igual aprender na guerra, a guerra, ela traz desenvolvimentos de tecnologia enormes, o radar foi desenvolvido na guerra, um monte de coisa. Não, é meio um paralelo com um acidente, se não fosse o acidente do ano espacial, hoje a gente não teria as empresas, nem nada, sempre tem uma coisa que leve a outra. Desde que você use as lições aprendidas, tem que usar as lições aprendidas e pensar com lógica nas coisas, então a gente fez isso lá no Ministério, então hoje o Brasil está mais e muito mais preparado e vai estar ainda mais preparado que não terminou, a gente tem que aumentar o número de laboratórios ainda, aumentar o número de formação, de bioquímicos, uma série de coisas, então ele não pode parar, não pode relaxar, tem que continuar fazendo. A tendência do ser humano é relaxar. e aí passou aqui... Sim, entra na zona de conforto, acabou, aí relaxa, aí vem cá. E é aí que você... Você não aprendeu nada com o que aconteceu? Tem que fazer, tem tarefa de casa agora, tem muita coisa para ser feita, entendeu? Eu estou aí, inclusive envolvido agora para fazer mais coisas, porque ainda faltam. No Ministério, as coisas estão organizadas, mas uma parte que pega nesse negócio todo ainda é regulação, é legislação, tem que acertar leis, tem que acertar leis e incentivos, tem um monte de coisa a ser feita no legislativo. Por isso que você agora está... É por isso que eu estou agora como pré-candidato a deputado federal por São Paulo, justamente para isso, para poder trabalhar naquilo que está faltando, o gargalo que a gente tem ainda nisso aqui, e tem muita coisa para ser feita lá. Então, eu conversei com o presidente, aquela coisa toda, para eu sair do Ministério esses seis meses, eu volto para lá em outubro depois da eleição, e espero ser eleito, mas durante esse período aqui, como agora como pré-candidato a deputado, tem para fazer isso, porque eu sei a necessidade. E outra coisa, eu tenho toda a experiência de ministro por trás, porque me diz exatamente onde que aperta o calo, porque por mais boa vontade que você pegue às vezes um deputado, uma deputada, ou um senador, que eu gosto do setor, tudo, ótimo, aí você chega para ele para explicar, vamos supor, para explicar o porquê que tem que ser um acordo, vamos voltar para o assunto de espaço, um acordo de salvaguardas, tecnológico. E esse o pessoal falava, nós estamos dando o Brasil, vamos vender o Brasil. Vamos alugar Alcântara, os Estados Unidos vão vir aqui, vão dominar o nosso programa espacial, um monte de bobagem. Eu olhava aquilo lá, eu até falava assim, nossa, o nosso ponto tem que falar com esses caras, e eles não entendem, é difícil. É difícil, entendeu? E se você pega um, é igual você passar um recado para esse daqui, para ele passar para esse, que vai passar para aquele, para aquele. Então eu acho que chega lá a mensagem completamente diferente. Então você precisa ter alguém... Mas você acha que esse foi o problema durante todo esse tempo que o acordo ficou parado? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Faltava o quê? Uma boa vontade de sentar, porque eu vi, eu até vi ao vivo lá, quando você sentou com a turma lá e falou, vou explicar o que é isso aqui para vocês. Eu expliquei, eu diria pelo menos umas 100 vezes. Explica para um, aí falta, aí vem o outro, aí você fala a mesma coisa. Mas aí você precisa ter a argumentação e a credibilidade para você falar e a pessoa saber, eu estou falando, eu sei o que estou falando aqui, entendeu? Então isso faz falta lá dentro. Por mais boa vontade que às vezes um deputado tenha em certos itens assim, ele ou ela não vai conseguir explicar com detalhes ou argumentar. Esse aqui vem e fala, pô, mas isso é um absurdo por causa disso. Aí agora... Não sei. Será? Entendeu? Eu não, eu sei o que está acontecendo. Então isso precisa. Então esse setor de ciência e tecnologia, o setor de educação, são as coisas que eu estou me propondo para fazer. Toda essa parte de ciência e tecnologia e a defesa do orçamento não pode relaxar. É que precisa da energia, porque é o dinheiro para fazer isso. Não pode relaxar. Então a defesa do orçamento de ciência e tecnologia, defesa do orçamento de educação, a melhoria da qualidade da educação. A gente estava falando aqui da educação básica, e toda essa, como que a importância das universidades entrarem de uma forma efetiva no combate, vamos dizer assim, a tantos problemas, usar a pesquisa na universidade para ajudar, como foi feito na COVID. A parte de aviação, você vê que não tem representantes no setor de aviação, representantes que entendam de aviação, não tem para defender muita cuidado de segurança de voo, pilotos, vadiga, aeroviários, toda essa parte. Mesmo a parte militar tem vários representantes, mas você ter alguém técnico, isso ajuda muito. Empresas de tecnologia. Quase que a gente perdeu a lei da informática. Foi um sufoco para manter a lei da informática, que hoje é a lei das TICs. Aí ainda está em risco a lei do bem. Tem o Rota 2030 em risco. Tem o Padiz em risco. Então tem muita coisa. Tem que estar lá explicando para essa galera, para eles falarem, e confiarem, confiarem na explicação. e se eu tiver dúvida, eu sei que ele pode me responder. Aí você consegue liderar, vamos dizer assim, uma movimentação ali dentro que consegue mudar a interpretação, para colocar a interpretação correta com o fato, para não ficar muita opinião. é fato. Vamos aproveitar e explicar para a galera o que é o tal do Acu. Porque eu tenho certeza de ter alguém falando assim, não, nós estamos vendendo o Brasil para os Estados Unidos. O que o pessoal fala, fala assim, vocês estão alugando Alcântara, os Estados Unidos vão tomar conta daquilo lá, e a partir daí o Brasil vai perder, a sua base. Deixa eu ver. Gente, é o seguinte, vamos começar assim, qual que é o objetivo? Transformar o centro espacial de Alcântara em um centro comercial, para ganhar dinheiro para o programa espacial. E isso a gente está falando do mercado, que se pegar uma patiazinha pequenininha do mercado, a gente está falando mais de 3 bilhões de dólares por ano que dá para se conseguir utilizando, fazendo lançamentos de foguetes e satélites de outros países de forma comercial. Ótimo, esse é o objetivo. Traz desenvolvimento para a região, traz desenvolvimento para o programa espacial, tudo mais, que sempre sofreu com falta de recursos. Ok. Agora, para fazer isso, 80% dos foguetes e satélites de todo o planeta, eles têm algum componentezinho de empresa americana. É assim, as empresas americanas dominam o mercado internacional, de certa forma, então 80% deles têm algum papel assim, que seja um Intel Insider ali, alguma coisinha, que é um componente americano. E aí o acordo de salvaguardas não tem absolutamente nada a ver com terra de Alcântara, não tem nada a ver com infraestrutura de Alcântara. O acordo só fala assim, que os Estados Unidos concordam que o Brasil lance foguetes e satélites de quaisquer países que tenham algum componente americano, se não, não se aplica, desde que o Brasil se comprometa a proteger essa tecnologia da empresa americana para não ser roubado ou não ser copiado. Ponto. É simples, né? É simples. Você fala assim, como é que ficou 20 anos para fazer um negócio desse? Ah, porque o pessoal inventa um monte de histórias em torno daquilo, tal, tal, tal. Eu acho que é porque assim, ah, como vai proteger? Não, aí você tem que construir um lugar que os americanos não têm acesso. E aí que o pessoal começou a falar, ah, então os americanos vão estar entrando ali, vão estar quebrando nossa soberania, porque muita gente vem com esse papo, né? É igual quebrar a soberania no Interlagos. É, mesma coisa. Vem aí a Mercedes correr com o carro dela, ela fecha ali o box, acabou, né? Fecha o paddock lá, a partir dali, o carro está ali dentro para ser desmontado, aquela coisa, tenta entrar lá no paddock para filmar o que estão fazendo. Proibido, só eles têm acesso, mas acabou a corrida, eles vão embora e o paddock está lá aberto, normal. Mesma coisa lá em Alcântara, para você abrir, imagina isso aqui, é um satélite. Aí você fala assim, bom, o que? O satélite vai chegar, vamos botar um lugar, a gente vai ficar em Campinas, no aeroporto Viracopos, vai chegar o satélite lá, em Baladão, né? Obviamente um satélite não pode ficar exposto no ar com um particulado, aquela coisa toda, ele vem em um recipiente completamente vetado, super limpo. E aí você fala, não, eu tenho que abrir para ver o que está dentro, eu vou abrir aqui no aeroporto, danificou o satélite. Ou seja, esse negócio tem que ser aberto em um lugar próprio, então ele vai ser levado para lá, uma sala especial, sala limpa, lá ele vai ser aberto com a presença de autoridades brasileiras acompanhando, mas não é qualquer um, tipo assim, eu, eu sou o João da Silva, eu quero lá ver um satélite, não vai mesmo, não vai mesmo, não tem porquê estar lá, você não vai estar lá. Então vai ser alguém da AEB, da Agência Espacial, vai ser alguém do Comando Aeronáutico, que é o Comando Aeronáutico que controla o Centro Espacial, a AEB, ela faz a parte toda de certificação, toda a parte de regulação de lá, aí chega essa equipe, vai ter o pessoal de Receita Federal, essas coisas, o pessoal que tem que estar, autoridades, vai lá, vai abrir, vai checar, tudo checado, tudo feito, a partir dali, pum, fecha, controle, vai ser dado crachá próprio, leitura, o que for, só essas pessoas autorizadas do governo brasileiro, essas pessoas autorizadas do governo da Coreia, vamos supor que o satélite é coreano. vamos falar da Coreia do Sul daqui a pouco, tem a empresa ali. O satélite é Inospace, só o satélite é coreano, vai ser lançado ali, só esse pessoal vai ter acesso, você tem que dar garantia para eles que você não vai deixar aquilo que eles pagaram bilhões para desenvolver para não ser roubado. Claro, abrir e fazer uma engenharia reversa, então é bem simples. Eu confesso, deve ter até o pessoal comentando aí que eu sempre fui meio crítico ao Alcântara, tinha até, eu falava, esquece Alcântara, pessoal, brinca comigo, porque eu falava assim, pô cara, se tiver que construir, porque falavam em trazer o Falcon Heavy, vamos decolar o Falcon Heavy daqui, eu falei, cara, se for isso, esquece cara, porque você vai ter que construir estrada, você vai ter que construir uma puta de uma infraestrutura gigantesca, e aí cara, nós vamos cair em tudo que a gente já caiu durante anos, aí quando veio aquelas quatro empresas lá, pode pegar, quando veio aquelas quatro empresas lá que fecharam aquele pré-contrato, foi um pré-contrato que a gente pode dizer, não, está tranquilo, aí eu falei, aí sim, porque aí nós vamos usar já o lançador de satélite sonda lá, beleza, não precisa fazer nada, a Virgin vai vir com o avião dela, vai decolar, depois vai pegar tudo e vai embora, show de bola, a outra lá do Reino Unido constrói uma plataforminha, pequenininha, lança, acabou, aí eu falei, aí sim cara, porque aí nós vamos estar usando do jeito certo, e não, pô, vamos pegar o Falcon Heavy, transportar, trazer para São Luís, eu falei, cara, não tem nem estrada para levar isso para lá, aí vai ter que construir uma estrada. É, e outra coisa, todo projeto, você tem que ter uma escalabilidade, e ele tem que ser sustentável financeiramente e assim por diante, você não pode querer esperar, é assim, muitos erros, muitos projetos, eles erram por você colocar um escopo fora da realidade. Exatamente. Aí você fala, como é que eu vou fazer isso? Não adianta você querer que eu lança um Soyuz daqui. Imagina a quantidade de infraestrutura que eu vou ter que fazer, quanto vai ficar para preparar tudo isso? Não dá. Então você começa com coisa pequena, foca no mercado, pé no chão. Começa a ganhar dinheiro com aquilo. Começa a ganhar dinheiro com aquilo lá. Foguetes pequenos, foguetes de pequeno porte primeiro. Que é a tendência hoje, são os cubisates, os cubisates, etc. Começa a pegar operacionalidade, a tripulação. Começa a ampliar o sistema aos poucos, não tira nenhum quilombola à força de lugar nenhum. Isso é uma coisa que eu sempre briguei contra. Porque isso é uma outra coisa que bate em vocês, não é? Não, o pessoal chegava e falava assim, pô, vai tirar os quilombolas. O pessoal do contra, vamos dizer assim, fica inventando história para os quilombolas lá. Nunca foi nenhum ministro lá falar com eles. Eu fui o primeiro ministro que foi lá conversar com eles. Foi bem recebido sempre? Excelente. Excelente. Porque eu não sei se o pessoal tinha medo deles ou não tinha argumentação para falar e eu fui lá. Aí o pessoal, pô, você tem certeza? Eu vou. Pô, como é que eu vou tratar das pessoas se eu não conversar com elas de frente a frente? Eu sentei lá com eles, conversei, no começo eles estavam meio desconfiados assim comigo. Aí, não, ministro, vão tirar a gente daqui? Eu falei, não. Não vão tirar. Quem é o, vamos dizer assim, o responsável pelo programa espacial é o Ministério de Ciência e Tecnologia. Isso não está no escopo. E mesmo se algum outro tentar atirar, mesmo a Força Aérea, acho que não vai fazer isso, mas mesmo a Força Aérea eu ia entrar de frente com eles, eu ia entrar na frente para proteger vocês. Porque eu acho que não é justo. Vocês mudaram lá daquela área. Eles vieram para as agrovilas. Estão aqui há 36 anos, esperando ter posse de terra. Isso é outra coisa. Não tinha nem posse de terra. Aí, o comando aeronáutico deu titulação de terra para eles agora. Deu agora, pouco tempo. Nesse governo. Isso é uma diferença enorme. Imagina a insegurança de você morar num lugar que você pode ser tirado em qualquer momento. Agora, não. Eles têm a terra deles. A terra tem nome deles. Não pode ser tirado. Então, é propriedade. Então, isso já assentou mais a coisa. E aí, fala, mas vai deslocar? Não, não vai. Volta e meia, vinha. É que chega aquelas pessoas que são do conto e ficam enviando ideia ruim na cabeça deles. O pessoal vai tirar vocês. Vai fazer isso. Não, não vai. E eles têm meu celular. Diga-se de passagem. Fala comigo direto. Manda um zap aí. Não tem intermediário. Fala comigo direto. E isso é importante. Ter essa credibilidade. Com isso, inclusive a Universidade Federal do Moranhão, lá estão preparando uma arquitetura. O pessoal de arquitetura trabalhando com os quilombolas para dar um... Arrumar aquelas vilas todas. Ah, mas é isso que eu sempre falei. Sabe o que eu falava? Eu falava assim, o pessoal, ah, vai dar para os Estados Unidos. Eu falei, cara, se os Estados Unidos pegam aquilo ali, eles constroem um baita de um museu de quilombola, colocam uma lojinha, os quilombolas vão ganhar dinheiro. Cara, os caras vão ficar felizes. Eu falava isso aí quando o pessoal criticava. E agora vai ter desenvolvimento ali na vila, mas não é assim. Eu, ministro, alguém de fora vai falar, olha, essa vila tem que ser... Não, eles têm que falar como que eles querem, como que vai ser ajustado as casas, essas coisas todas, mas vai ser feito. Então, vai começar com uma das vilas, vai servir como piloto, depois espalha para as outras. São quantos ali? São sete agrovilas. Sete agrovilas. São lugares pequenos, assim, eu não sei o número exato de pessoas, mas cada agrovila dessas tem um, sei lá, máximo 50, 100 casas. Ah, tá, pouca gente. Pouca gente e agora eles têm terra, agora vai ajustar as agrovilas, a gente já levou internet, mas agora vai melhorar, porque ele levou internet para o satélite, porque tem uma banda pequenininha. Agora vai vir o internet de responsa lá. Energia tem, água é um problema para se ajustar, saneamentos, essas coisas todas, calçamento, que o pessoal, ah, vamos passar asfalto no meio. Pô, você pega o charme daquela vila, vai passar um asfalto no meio, entendeu? Fica o negócio, não, chega com asfalto até próximo, pois vai ali no meio com um tijolinho, como ficar mais... Igual que a gente, tipo Paraty, como ficar mais tradicional ali para isso, para ficar bonito. Faz um centro de cultura, história, entendeu? Para mostrar cultura, que é importante para caramba, a pessoa às vezes esquece disso, arte e cultura é muito importante, então, não vai ficar bacana aquela área lá. Então, eu vou lá, de vez em quando, eu tinha vontade de ir lá e passar um final de semana lá, ficar com eles lá. Agora eu vou e fico e converso, eu tenho o professor Remédios, por exemplo, o professor Luiz Carlos lá também, que são os líderes ali da comunidade, então, eles têm meu celular, participam das coisas, participam do desenvolvimento integrado, a gente traz a cidade, traz o Estado, traz a Universidade, o Instituto Federal, Federação das Indústrias, outros ministérios, então, vai ficar muito bacana aquilo. E o que acontece ali, a ideia do desenvolvimento é começar com foguetes pequenos para levar satélites, nanosatélites, no início, depois a gente começa a aumentar o tamanho dos foguetes, com satélite um pouquinho maior, mas aí a gente já está fazendo recursos, já está operando. Faz a grana primeiro, no começo, tem que ir aos poucos aumentando a infraestrutura, posteriormente, lá no final, precisa da área de expansão, porque vai querer fazer foguete grande, por exemplo, se valer a pena esse tipo de coisa, tem que ser tudo analisado, é negócio, tem que ser analisado, vai precisar da área de expansão, tem quilombolas que moram ali naquela região, ali na coisa, mas aí não vai ser, do meu ponto de vista, não vai ser, não pode ser assim, olha, vocês aí saem daí, que a gente vai crescendo, não, legalmente, poderia fazer o comando de nós, poderia, legalmente, mas não é assim que se trata as pessoas, então, a ideia é que se desenvolva as agrovílas, desenvolva todo esse setor, e naturalmente, o pessoal, ao invés de ficar isolado lá no meio de coisa, vem para uma qualidade de vida melhor aqui, vai criar um centro urbano, um centro urbano, esse centro está gerando todo esse desenvolvimento para cá, vamos crescer, o negócio é deles também, é tipo assim, eles têm que decidir, vamos crescer esse negócio aqui, porque a gente vai se dar bem melhor, então, cresce, mas com o consenso de todo mundo. Porque quando vier lançar um fogue, um daquele do Reino Unido, vão vir os técnicos deles, vão ter que ter onde ficar, vão ter que ter onde, acaba desenvolvendo. Essa é outra coisa, você tem lá as agrovilas, que são tradicionais, você não pode pegar e construir um hotel de vidro aqui no meio, quebra a harmonia. A cidadezinha de Alcântara, é uma cidade tradicional também, eu vejo que nem Paraty, é uma cidade antiga, tem que preservar aquilo lá, vai ficar bonito, vai ficar tipo assim, um Paraty da vida, não vale a pena construir um prédio de vidro ali no meio, mas você tem muita área lá, você pega uma área daquela lá, no meio do caminho ali, e faz uma vila nova, como tem no Marrocos, você tem a área em Barrakech, você tem a parte toda tradicional, histórica, e você tem uma vila lá, que é completamente nova, parece Miami ali. Aí você fica onde você quiser, se quiser ficar numa pousada aqui, se quiser ficar numa pousada lá, se quiser ficar num hotel, você tem essa assistência toda. Outra coisa é construção do porto. Tem um porto de carga, ser construído do lado de cá, tem o Itaqui do lado de lá, e um outro porto para cá, vai vir uma ferrovia, uma estrada, ideia, essa daí. Esse porto é aquele com os portugueses lá? Qual? É com a empresa portuguesa, não é? Esse do porto aí, qual é? Esse porto é Andrade Gutierrez, que está no desenvolvimento dessa área aqui. E aí vem uma linha de trem, para poder trazer para cá, a estrada, você consegue levar, tanto via caminhão, alguma coisa, como via trem também. E tem um outro porto de passageiro, porque lá tem um problema, na Baía de São Marcos ali, na água, ela recede muito e a maré altera muito. A maré é muito forte ali. Então, tem um horário que você não chega, tem um horário que tem que esperar cinco horas lá de balsa para vir do barco e tal. Então, a ideia é construir um porto do lado de cá, de passageiro, um terminal de passageiro e um do lado de lá. e aí isso vai estabilizar com flutuantes, de forma que você consiga vir em qualquer situação de maré. Então, esse dinheiro já tem, também esse recurso para fazer e só está uns ajustes ali com o... tem o Ibama e tem o IFAM, que é a parte de... É IFAM, não é? IFAM, que é de histórico e tal. O pessoal está ajustando lá essas coisas ali e um pouco de resistência do lado de lá para construir, lá do lado de São Luís para construir o porto. Mas, tipo assim, é questão de ajustar, conversar com as pessoas para ter isso aí. Já tem recurso, que é uma parte difícil, já tem recurso para fazer. Mas isso hoje dentro do Congresso e tal, já é um negócio mais... O pessoal já aceita? Ah, o pessoal de lá, a bancada do Maranhão, ela está completamente a favor. Lógico, isso aí é uma... Para eles ali, é um ganho muito grande para aquela região, vai conectar o Cântara ali de uma certa forma que é recurso para o Estado, vai trazer empresas. Eles viram que tem isso, que não está dando, que não está vendendo, nem nada. Vai trazer empresas, empresas geram impostos, geram nota fiscal, geram empregos, precisa de emprego naquele lugar. Então, tudo isso traz desenvolvimento. Você vê Curru. Curru é um exemplo. Ali era muito semelhante, inclusive populações tradicionais lá. Mesmo caso. Hoje, Curru, até conversei com o prefeito lá de Curru. Ah, é? É, eu fui lá, conversei com ele, conversei com o pessoal do centro lá de Curru. Para eles não ficarem assim, achando, pô, eles vão fazer uma concorrência aqui. Não, eles lançam um foguete grande lá, com 30 satélites, aquelas coisinhas. A gente vai lançar um foguete pequeno aqui. E assim vai. Então, eu fui lá conversar com eles, inclusive foram muito receptivos, foi muito interessante isso. E eu aproveitei para conversar na cidade também, com as autoridades ali do local. Ver como eles resolveram, várias questões ali. Eu conversei, é, para saber como que eles trataram essas coisas todas. Então, a gente aprendeu muito com eles lá. E o prefeito de Curru, eu falei assim, uma pergunta, eu falei assim, prefeito, se esse centro sair daí, imagina o centro da França, eu falo assim, eu não quero mais usar o centro, vou fechar o centro, o que o senhor faz? Aí eu pego minha mala e vou embora. Acaba, né? Acaba a cidade. Então, tudo está em torno do centro lá. Acaba sendo isso, né? Igual a gente falou antes ali, do próprio Kennedy Space Center, quando deu a caída lá, as cidadezinhas em volta foram murchando, né? Quando voltou, com milhares de empresas, voltou, traz, né? É difícil, o pessoal não entende isso, mas é porque tem... É desenvolvimento, é dinheiro, emprego, as crianças, você fica vendo aquelas crianças ali, eu conversei com uma menininha, lá numa das vilas ali, das agrovilas, ela toda envergonhada, atrás da mãe, assim, né? Atrás da avó, na verdade. E eu tentando falar com ela, tal, tal, aí até uma hora que ela veio confiando mais em mim, né? Tal, lá. Aí eu falei assim, e aí, o que você quer ser quando crescer? Aí ela olhou e falou assim, eu quero ser dentista. O que passou na minha cabeça naquele momento, eu tinha acabado, foi em 2019, na primeira visita que eu fiz lá. Eu falei assim, você vê, se a gente não conseguir vencer esses problemas, ela nunca vai ter chance de ser dentista aqui. Como é que ela vai fazer? mora aqui isolada, no meio da coisa, né? É muito difícil esse tipo de... Então, quando você traz um negócio desse, você vê, eu falei lá com o Ministério da Educação, eles estão, falaram em colocar ônibus especiais para lá, melhorar as escolas, tem um tal de um ginásio lá que está um rolo. aí que vem um negócio de orçamento, sabe, de ministério, que eu fico... Entendi. Eu falo assim, cara, precisa de quanto para fazer ginásio? Foi semi-construído? Eu falo, com o ginásio não é importante, é importante para as comunidades ele ter aquele ginásio desenvolvido, lá no Cajueiro que fica, uma das comunidades chama Cajueiro. Isso aí. Falei, pô, quando é que fica para terminar um ginásio desse? Ah, custa aí 600, 700 mil. É um negócio que dói, porque, pô, 700 mil, cara. Você fala, pô, espera aí, isso aí eu tiro do ministério, eu consigo pagar, mas eu não posso, porque eu não tenho a linha para aquilo, entendeu? A rúbrica, a rúbrica, eu não consigo fazer. Aí tem que vir do FNDE para fazer, aí a prefeitura tem a questão de documento, tem isso, daquilo. Aí começa a burocracia, a famosa burocracia que começa. Quase que eu falei assim, vamos construir, um ginásio com uma parte de ciência aqui, que aí eu poderia ter a capacidade de fazer, porque, pô, fazer análise de, sei lá, de educação física, alguma coisa do tipo, porque você vê aquilo sofrido ali, durante tanto tempo, uma coisa simples, sabe, para resolver a burocracia dessas coisas. Aí, de novo, legislação. Ah, não, tem que ter a proteção de controle para evitar coisas erradas, sem dúvida nenhuma, tem que ter e tem que ser cumprido a risca. Mas, em certos casos, quando você faz a justificativa correta, que você vê, analisa, fala assim, não, isso aqui está correto, isso aqui não tem nada, eu posso colocar esse recurso para fazer isso? Pode, porque, aqui, atende a legislação, entendeu? Se você faz a coisa conforme a lei, tem que reduzir essa burocracia. se você fizer uma lei mais inteligente para fazer isso, resolve um monte de coisa. Vai abrindo um monte de coisa. Você quer ver uma coisa que eu fico incomodado também, aproveitando a coisa? Vai a uma universidade americana, pública, vai na Universidade de Houston, por exemplo, Universidade Pública de Houston, tem 45, 50 mil alunos, algo assim, é grande, tem três campos lá. Bonito, o melhor museu de geologia fica lá. Aí, você entra na universidade, você vai lá, lá eles dividem a universidade por faculdades, tem a faculdade, o college de engenharia, tem o college de administração, o college disso, é tudo dividido lá assim dentro. Aí, você entra lá no college de engenharia, aí tem lá, prédio, vou chutar aqui, Frank Smithson, é o nome do cara. Por que chama Frank Smithson? Porque o cara fez a doação para fazer esse centro. Aí, você vê no chão aquele monte de tiles, com os nomes dos doadores lá. O que tem? No Brasil, a universidade está amíngua, muitas vezes, não pode receber o dinheiro de uma empresa para ajudar. Não pode receber o dinheiro de uma pessoa. Eu me formei na universidade, hoje fiquei trilionário, eu falo assim, eu quero dar 100 milhões por ano para a universidade que eu me formei. 100 milhões de dólares, posso? Não pode. Entendeu? Então, tem umas legislações assim que são... Eu quero construir um laboratório, entendeu? Não posso. Isso é complicado, mas aí é no nível da legislação mesmo. É. Isso é no nível da legislação. Então, tem que ter controle? Lógico que tem que ter para evitar fraudes, essas coisas todas, tem que ter. Mas, uma vez que você cria sistemas, hoje a gente tem capacidade de criar um sistema adequado para isso, coloca uma lei correta e com uma fiscalização adequada, permite entrar dinheiro para a universidade. Tem universidade aí que está... A universidade custa caro. Custa mais caro não ter universidade. Exatamente. Então, vai lá, mantém, coloca recursos, faz ela desenvolver, faz ela ter trabalhos com a iniciativa privada, de forma que o aluno já se forme dentro de um contexto real, não sei na coisa. Usa a extensão das universidades, vamos chamar assim, a parte de extensão para realmente entrar e participar, fazer estágios em empresas, trazer a empresa para dentro para fazer laboratório lá dentro. Então, engraçado, porque aqui em São Paulo a gente tem isso nas estaduais, né? Então, eu estou lá, a Unicamp, por exemplo, então as empresas estão ali, a USP, a Unesp, todas essas aqui, isso que é estranho, né? Que dentro do Estado, pelo menos aqui do Estado, essas três nossas aí, a Unicamp, as empresas estão ali todo dia, entendeu? Constrói coisa, põe laboratório, põe sala, põe tudo, entendeu? E não dá para expandir isso para o Brasil, para as federais, é complicado, Aí o pessoal fala assim, tem as fundações de amparo. Sim. Sim, tem as fundações de amparo à pesquisa, tem as nos Estados e tem as fundações que operam ali. Aqui é a FAPESP, tem a FAPESP no Rio, FAPESP. E você tem aquelas que operam ali dentro, né? Tipo, universidades, fundações ligadas a alguma universidade, assim tem. Mas sempre tem alguns problemas, essas fundações vivem com certas complicações, porque a legislação aperta demais ou tem um spread considerável e aí fica difícil você pagar 15% de taxa de administração. Então, tem essas situações ou tem uma coisa muito pouco explorada, que eu acho que tinha que ser melhor explorado, que são os NITs, os núcleos de inovação tecnológica, que são obrigados por lei, pela inovação, tem lá, mas são pouco explorados, mesmo porque, muitas vezes, aqui está a instituição pública, ela cria um NIT no mesmo CNPJ da instituição pública, ou seja, não há diferença absolutamente nenhuma. Então, isso aqui tinha que ser um CNPJ diferente, separado, que tenha a capacidade de fazer negociação com o setor privado, com outros setores. E aí, poder pegar daqui, jogar aqui, é isso mesmo. É engraçado, a gente conversando, conversando assim, não parece o negócio que é o fim do mundo, tem coisa mais complicada, agora é destravando essas coisas, isso aqui é o segredo. E você vê que, muitas vezes, é lei, você vê que lei é legislação, por isso que essa minha decisão de ir lá para o Congresso, que é por isso que eu sou pré-candidato agora, deputado federal, para isso, porque eu notei o seguinte, só com o lado executivo aqui, eu consigo organizar, consigo botar gestão para fazer um monte de coisa, mas onde que impera? Mas aí para. Ah, impera, porque tem essa lei no meio do caminho, não pode passar com isso aqui. Pô, mas esse negócio não faz sentido, então vai melhorar a lei. E o pessoal lá no Congresso, acha o quê? Se eu tenho uma boa... Um trânsito ali legal? Tenho, tenho. Isso é uma coisa que eu sempre fui muito bem tratado no Congresso, de forma geral. Eu acho que o pessoal sempre vê como ministro técnico, com a credibilidade boa, então eu nunca tive problema nenhum lá, eu fui muito em audiência, eu pedi na época lá do Acordo de Salvador, eu pedi, é raro você falar, o ministro pede para ir lá para falar, é. É, porque via que só fazendo a comunicação certa é que o negócio ia andar, senão ia ficar mais 20 anos de coisa errada, sendo falada e tudo. Tem que resolver, eu gosto, já deve ter notado, eu gosto de começar e resolver o negócio, eu não gosto de ficar nessa enrolação, que me dá, não sei se eu tenho toque ou coisa parecida, que eu tenho até livro, tipo assim, eu pego um livro, isso vai parecer toque mesmo, mas o que eu estou lendo um livro, estou lendo um capítulo do livro, eu não consigo parar até chegar numa divisão de outro capítulo, coisa assim, eu não consigo parar no meio do capítulo. Para continuar no outro dia. É, me dá uma sensação esquisita, entendeu? É, sei lá se isso é toque, mas eu tenho que ir até o final, mesma coisa disso aí, eu fico, vamos fazer, quando eu cheguei lá, falei assim, pô, mas a gente tem o setor nuclear, a gente faz fiscalização e execução na Senem. Não está errado isso, não? Isso aí não pode. Eu tenho uma reclamação de 34 anos, essa reclamação do setor internacional, que isso não pode, tem que segregar, o TCU tem que segregar, por que nunca foi feito? É complicado, porque tem que fazer agora. É complicado? É. Vamos fazer. Quebramos a cabeça lá e fizemos. A CRIZ é uma autoridade nacional de segurança nuclear. Ah, tem que ajustar as coisas ainda aqui, é aquele negócio, você não consegue, nada é 100% perfeito, mas você vai ajustando para ficar cada vez mais perfeito, você não pode parar. pelo menos encaminhado, para que venha. Para a Senem, a gente vai ter que ajustar os cargos agora aqui, principalmente depois o pessoal começou a falar em transferir a autoridade nuclear para o Ministério de Minas e Energia, eu falei assim, pô, não faz sentido, porque eu estou trocando seis por meia dúzia, eu separei a fiscalização da execução, eu pego e coloco ela onde tem maior quantidade de combustível nuclear. Mas, em todo caso, tem que ir ajustando agora, primeiro você dá a partida, primeiro você salta e depois você abre o paraquedas, fazendo sentido oposto, não dá. Isso mesmo, está doido. É bem complicado, mas você gosta dessa parte aí? Eu gosto. Acabou gostando dessa parte da gestão pública e tudo? Eu gosto. Eu gosto justamente por causa do desafio. Entendi. Justamente por causa do desafio. Não é fácil, você tem um monte de coisa que segura, que atrapalha, isso ainda, mas esse é o negócio bacana, entendeu? Aí você acha soluções e quando você vê aquela solução funcional, está funcionando, mas você nunca pode relaxar. Isso é porque, diferente de uma empresa, que uma empresa é uma estrutura mais enxuta e afinada, você tem a liberdade de contratar as pessoas que você precisa e de não contratar aquelas que você não quer, porque não tem competência ou não tem a habilidade para estar em um certo item. A pessoa pode ter a habilidade para estar aqui, mas não para estar aqui. Entendeu? Para o setor público, às vezes, acontece diferente. Você tem uma pessoa que não tem capacidade de estar no lugar e ela se é colocada no lugar e aí começa a querer fazer outras coisas. Essa é uma parte difícil, entendeu? A pessoa está ali, não tem um conhecimento técnico para aquilo e começa a fazer coisas que você sabe que vai danificar. Eu lembro, no começo lá, o pessoal queria desaparecer com o CNPq. Você é de ciência, você sabe a importância do CNPq. Claro. O CNPq, anterior, 70 anos, anterior ao Ministério, tudo isso foi criado antes da CAPES, depois, CAPES e CNPq, naquela mesma época lá. Elas foram criadas em estruturas diferentes, não é à toa. E elas ficam em ministérios diferentes, não é à toa também. E aí vem o pessoal iluminado, não sei de onde que vem, não, quero sumir com o CNPq para transformar a sola CAPES. Eu falei assim, pô, aí você tem que ficar lutando com essas ideias. De vez em quando, aquilo foi. Aquilo foi demais. Às vezes aparece um iluminado, quer sumir com a FINEP. Sim. Não, a FINEP, porque quer juntar a FINEP com o BNDES. O BNDES é banco, a FINEP é um órgão de fomento, não tem... São coisas diferentes, entendeu? E a FINEP tem uma estrutura toda que o BNDES não tem para fazer. Claro, lida com outras coisas, totalmente diferente. E aí não, vamos juntar aqui. É complicado. Muitas vezes tem que ficar defendendo muito tempo dessas coisas que não eram para acontecer assim, mas tem que ser. Mas é assim, não é? Nossa. E aí, tem pergunta aí? Opa, vamos jogar aí na tela. Enquanto isso, eu vou comendo um pastelzinho aqui também. Obrigado aí, diga-se de passagem. Ah, que isso. Esse aí, quem que é? Noronha? Noronha é isso? Noronha Reps. Sou um grande fã do seu trabalho e te admiro muito. Surgiu essa semana um trabalho na minha faculdade de publicidade em que devemos fazer um podcast sobre sustentabilidade com o convidado. Gostaria muito de saber se você poderia fazer comigo para o trabalho. Dura 15 minutos. Chamei no... Você está falando comigo, não é? O Sérgio. Está aí. Vamos lá, cara. Pode, chama lá. Eu participo contigo. Estamos juntos, viu? Valeu. Emily. Salve Marcão e Sérgio. Olha aí, Marcão. Mulambo é o Mulambo ali. Primeiro, estou esperando sua visita aqui no Sirius para te conhecer. Ah, vou lá, vou lá no Sirius, cara. E você não foi lá ainda? Não, eu já fui muito no Sirius. Eu já fui muito no Sirius. Eu trabalho na área de petróleo, meu trabalho, trabalho na área de petróleo e esses aceleradores eles são muito importantes para a gente analisar a porosidade de rocha, principalmente do pré-sal que é mais complicado. Isso é importante divulgar porque às vezes o pessoal não sabe. Não sabe. Partícola, você é para quê? E segundo, qual música vocês enviaram na Void para os ETs ouvirem? Eu não enviei música nenhuma não, quem enviou foi o Carl Sagan, ele que fez o disco da Void. Ah, não, vocês enviariam. Ah, enviariam? Ah, então tá, qual que o senhor enviaria aí? Fala uma música aí. Porra, rapaz, eu colocaria, sei lá, acho que eu colocaria uma música clássica. Assim, acho que representa mais, pega um Mozart, Mozart, Beethoven, uma coisa assim, para eles. Tá aí, Emily, valeu, viu, vou. Nós estamos querendo, nós vamos fazer um podcast, um Ciência Sem Fim, em dois lugares muito legais, um no INPE, está praticamente certo, e um no Sirius também. Ah, legal. E vai ser assim, rotativo, então vai passar um pesquisador de um setor geofísica espacial, satélite, heliofísica, aí lá no Sirius, um cara de uma área, de outra e tal. É legal visitar as linhas de luz, para ser recalculado. Para que serve isso aí? Porque elas são diferentes, o que é bacana isso aí. Isso mesmo. Esse aí é o Rota, né? Rota Zero, né? Rota Zero. Tá aí, para mim o senhor foi um dos poucos ministros honestos e competentes. Parabéns. Agora, alunos do Bolsa Família têm prêmios, se forem bem, em Olimpíadas Acadêmicas. Ah, tem isso. Aham, tá certo. Com a ajuda do MEC, daria para fazer isso por escola? O melhor NIS de cada escola pública ganharia um prêmio. Ah, então, a gente estava até falando um pouquinho antes aqui, desse lance da educação, vamos falar um pouquinho disso aí. Isso aí, isso é uma coisa muito bacana, colocado no Auxílio Brasil, lá pelo João Roma, da Cidadania, da Cidadania. Quando teve a reestruturação do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, eles aumentaram o valor, mas aí ficou aquela questão assim, como que é o ponto de entrada, como é que é o ponto de saída dessas famílias do Auxílio Brasil? A gente precisa auxiliar essas famílias a terem renda, renda própria, e assim por diante. Então, tem várias outras ferramentas, outros benefícios para justamente fazer isso aí. Agora, sempre faltava, eu estou pensando, eu estou falando meio devagar, pensando, porque o pessoal me proibiu de falar meritocracia. Entendi, é uma palavra que pega, não é? É, eu não sei, porque falaram que ela não pode meritocracia. a galera fica aí, fica louca. É, então, eu vou falar, vamos substituir por performance. Boa. Certo? É, Então, o que é acontecendo? A gente precisava colocar alguma coisa que premiasse a performance dos alunos que se dedicam, que vão bem, entendeu? Tem que premiar o esforço das pessoas, né? A vida é assim, a vida premia esforço, né? Aí, vamos colocar o quê? Nós temos as Olimpíadas, o Ministério, ele fomenta, eu coloquei uma secretaria inteira para a promoção da ciência, articulação, popularização da ciência, que eu acho extremamente importante, senão a gente não tem futuro, a gente precisa motivar os jovens para isso. Eu falei, pô, como é que a gente faz? Além de levar a ciência e a tecnologia lá para dentro, a gente tem mais de 60 Olimpíadas que o Ministério apoia, né? Então, muitas Olimpíadas muito boas e muito tradicionais, como de matemática, física, química, astronomia, astronomia, astronáutica, astrofísica também. Então, algumas das Olimpíadas se classificaram como Olimpíadas certificadas para que os alunos do Auxílio Brasil, de famílias do Auxílio Brasil, que se encaixem no número de vagas colocadas pela cidadania, que elas colocaram 10 mil vagas, que se encaixem como os melhores alunos daquelas Olimpíadas dentro dessas vagas e recebem a medalha de ouro, etc., esses alunos, eles recebem, a família recebe de uma vez mil reais, que para quem recebe 400 reais por mês, você recebe de uma vez mil reais, faz diferença. Claro. e o aluno recebe uma Bolsa de Iniciação Científica Júnior do CNPq de 100 reais por mês durante um ano e, além disso, tem a mentoria do CNPq, obviamente, de pessoas preparadas, escolhidas pelo CNPq, cientistas, pesquisadores, que vão fazer a mentoria de metodologia científica para esses alunos, o que o CGE já confirmou anteriormente, não foi agora, vocês já tinham feito esse trabalho antes, mas os alunos que participam de Bolsa de Iniciação Científica Júnior têm de 25% a 30% mais chance de ter sucesso na vida em qualquer área que for se dedicar. Eu sempre falo isso, o pensamento científico, ele te ajuda em tudo. Tudo. Então, você vê como isso é uma chance para esses alunos. Eu acho que pode ser feito mais ainda, pode ampliar mais esse número, vamos falar 10 mil inicialmente, mas é muito bacana isso aí, de você dar essas bolsas, que isso muda a vida. Eu fui entregar uma dessas lá na Bahia, por exemplo, olha só que bacana. E o garoto tinha, já estava no final, estava para entrar na faculdade, estava para fazer vestibular, tinha uns 17 anos por aí, e eu entreguei e no meio da conversa, eu nem notei, tinha uma câmera filmando de uma TV, sei lá o que era. E eu conversando com ele, eu gosto de falar com esses alunos sobre isso aí, eu vim da periferia também, eu sei muito bem o que passa. Aí eu falei assim, pô, o que você quer fazer agora? Você está aí? Ele falou assim, eu quero entrar no ITA, mas é difícil, a prova é complicada, eu fiquei dando dica ali para ele de como preparar para a prova, aquela coisa, e aí sim, aí foi, terminando a conversa. Alguma TV, alguma coisa, pegou a nossa conversa lá, ou pegou essa... Não? E de repente, demora uma semana naquela, e passou na TV lá, aí demora uma semana, vem lá um cursinho lá de Salvador, que falou assim, ah, eu assisti, tem bolsa 100% para fazer o preparação para o ITA. Que legal, deu a bolsa para o menino, para o rapaz, que legal, legal isso, né? E dá para fazer isso por escola, será? Igual ele pergunta aí? Pois é, eu não sei como faria isso, porque isso aí tem que ser com o MEC, essa outra parte que a gente está falando é do Ministério da Cidadania com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Ah, e aí tem que pôr o Ministério da Educação. tem que entrar o Ministério quando envolve a escola, tem que entrar o Ministério da Educação, eu não sei como seria feito lá. Mas era uma conversa para falar, né? Vamos ver. Brunão, salve, salve turma, tudo show, prazer, Marcos, honra gigantesca, perguntaram algo para o Marcos, isso aí. A fórmula de básica é usada para calcular o delta V de um foguete, caso não, ah, é porque tem aquela brincadeira, né? Que o pessoal, não sei se você segue, mas tem a brincadeira. Acho que foi até o Felipe Neto, né, cara, que deixou isso popular, né? O Felipe Neto escreveu um tweet, ele falou assim, pra que aprender fórmula de básica? Eu nunca vou usar isso na minha vida, entendeu? E aí isso aí virou meio um meme, pô, por que eu aprendo fórmula de básica? É isso que ele está perguntando, serve para calcular o delta V de um foguete? Caso isso, eu vou desistir mesmo. Não, para o delta V não usa não, mas no meio da calculeira, usa, claro. Você não tem jeito, volta e meia você cai numa equação de segundo grau. Exatamente. E você vai ter que achar ali, ou você acha, aí, por quê? A gente está sempre acostumado nessa fórmula de Bhaskara a pensar quais são as raízes, né? Ou seja, que vão satisfazer aquela equação. Que resolve a equação. Para tornar zero aquele negócio lá. Então, geralmente a gente está pensando numa parábola normal ou invertida, depende do sinal da coisa, mas você está sempre pensando nas raízes aqui, né? Se tem solução com duas raízes, ok? Ou se tem solução com a raiz igual, ou seja, quando ele só toca, né? Aqui para cima ou para baixo ou não tem solução, está descolado da raiz. A questão é que muitas vezes... Não é raiz, é o Bruno, Bruno, viu Bruno? Porque muitas vezes você também pode usar isso aí para achar máximo ou mínimo, né? Se você pegar o centrado nas raízes ali, você pode achar o máximo ou mínimo de uma certa situação. Então, volta e meia você cai na equação do segundo grau. direto, na engenharia, direto, porque às vezes não é a raiz que te interessa, são outras coisas, é a inclinação, aí começam as derivadas e tudo, então você vai embora. E ele está perguntando se existem algumas leis criadas apenas para o espaço. Aliás, acho que foi o Canadá agora que falou que vai a lei... Porque é só uma pergunta que todo mundo faz. Agora eu estava pensando em lei de física, lei... Acho que é leis mesmo que eu estava falando. Legislação. Existe, sim. Tem um pessoal de direito espacial que trabalha direto com isso. O Brasil tem um grupo, a agência espacial participa direto nisso. Agora, por exemplo, a gente está criando aqui a Lei Geral do Espaço, que é uma lei especificamente para o Programa Espacial Brasileiro. E, além disso, existem acordos internacionais de utilização, por exemplo, de espaço de satélite. Que está ficando apertado, não é? Pois é. E como é que você vai trabalhar com isso? Os slots, vamos dizer assim, de satélites. E existem algumas questões ainda a serem ajustadas. Por exemplo, aqui no Brasil, tem uma que eu pedi para o pessoal analisar, que eu descobri que não tinha, depois que caiu. caiu um meteoro, lá em uma cidade, lá no Pernambuco. Santa Filomena, eu lembro disso aí, foi um negócio triste para caramba. E o pessoal me avisou, me mandou, eu nem sei como eles acharam o meu telefone. Mas na hora que caiu, o cara me mandou uma mensagem. Está chovendo pedra aqui. Foi em Santa Filomena. É. Porque deu aquele grande problema do contrabando, né? Ah, sim. O contrabando de meteorito. Então, aí vem essa questão, tipo assim, não é exatamente do espaço, trata de uma mais legislação ligada aqui ao direito normal, mas a gente tem que decidir o que fazer, e ter uma lei especial para ver, cai, vamos supor que cai um meteoro na casa de alguém, que era uma casa alugada, e destrói um pedaço da casa. Quem é o responsável? É, quem é o responsável? De quem é o meteoro? É do dono da casa ou do inquilino? Exatamente. É do Estado? Ou é do governo? Então, tem um monte de questões sobre isso que precisam ser desenvolvidas. Eu pedi para o pessoal estudar isso aí e apresentar uma resposta. Mas com um monte de coisa, eu confesso que eu não acompanhei. Então, eu não sei em que pé que está. É, porque este Santo Filomena deu muito problema porque o pessoal começou a pegar e vender por tipo 30 mil, 40 mil, e às vezes o cara estava vendendo, pedra normal, entendeu? Ou rocha, o pessoal zoa o que eu falo, mas não meteorito, entendeu? E aí, como você vai fazer? Você chega uma pessoa e fala, está aqui, isso aqui é um meteorito, acabou de cair aqui, 20 mil. Aí você olha, aquele negócio meio preto, meio esquisito, você fala, pô, deve ser, mas ninguém sabe. A pessoa não é especializada naquilo. e começou uma confusão, isso aí de Santa Filomena foi dureza. Valeu, Brunão. Adriano Leonês, Adriano Leonês é o cara que ele era, ele chegou a ser, como fala ali, diretor do Planetário de Brasília. Esse cara aí, Adriano Leonês. Hoje ele está numa outra área e tudo, mas é legal pra caramba. Salve, Serjão, abraço espaciais para o Marcos Pontes. Quero saber as considerações dele sobre a educação brasileira e como ele enxerga o futuro da ciência brasileira, pois muitos de nossos colegas vão para fora do país em busca, é a famosa fuga de cérebros, que a gente fala, e aí, há futuro no Brasil? É aquela história, e aí? É, vou começar de trás para frente. Há muito futuro no Brasil, eu vejo o Brasil como um dos protagonistas do planeta em futuro próximo. Não só na área de ciência e tecnologia, mas também no aproveitamento sustentável. A gente não falou sobre esse assunto aqui, mas é importante que o país utilize os recursos naturais de forma sustentável que se torne um exemplo disso para o restante do planeta. Tanto na utilização de energia, a gente tem um grid, por exemplo, de energia, que é muito bom comparado com o restante. A gente tem 74% de energia renovável no Brasil e 26% não renovável, que é exatamente o oposto da média do planeta, que é 26% renovável e 74% não renovável. Reembolsado com o orçamento da cabeça. Mas o Brasil pode se tornar protagonista de muita coisa. E para fazer isso, o que a gente tem que fazer? O que eu tenho feito lá na ciência e tecnologia é criar prioridades e estratégias que se encontrem com o futuro. O que eu quero dizer com isso? Não adianta eu ficar investindo em fazer, não dá um chute bem assim drástico para o professor, não adianta ficar investindo em fazer válvula de iodo, por exemplo, porque ninguém mais usa esse negócio. É uma tecnologia ultrapassada, esse tipo de coisa. Não adianta querer fazer mais do mesmo ou copiar o que já foi feito nos outros países em termos de tecnologia. Eu posso copiar metodologia. a gente tem lá um acordo com a Coreia do Sul. Pouca gente sabe disso também, mas eu falei, com quem eu vou aprender? Foi ver que a Coreia do Sul, a gente fez um acordo de consultoria com eles, a gente trabalha junto. Você vê que todas essas coisas a gente tem feito no Ministério, graças a essa, não é tudo, mas é grande parte graças a esse acordo, a gente tem aprendido lá com eles isso. Então, como é que eu encontro o futuro? Encontro assim, de novo, um SWOT, quais são as oportunidades no futuro e os riscos que o planeta tem? Bom, o planeta tem risco com água, o planeta tem risco de mudanças climáticas, o planeta tem risco de segurança alimentar, o planeta tem risco de doenças, pandemias, etc. E assim vai, tem uma série de riscos. Se você pegar os 17 goals de desenvolvimento sustentável da ONU, você vai ver que muitas coisas estão por ali por dentro. pobreza, emprego, decente, e assim por diante. Como que a ciência e tecnologia podem responder a essas perguntas? Vamos começar a falar do problema, como que ela pode responder? Quais são as tecnologias que eu tenho que desenvolver para me encontrar com as soluções que vão ser necessárias nesse futuro? Aí, se você olhar, tem dois eixos bem claros, transformação digital, é um deles, que é básico para tudo e vai ser cada vez mais, transformação digital, e todas as ferramentas as copladas, é isso, internet das coisas, inteligência artificial, 5G, 6G, metaversa, todas essas coisas estão lá. E biotecnologia é outra área extremamente importante que vai desde agricultura até vacina, tem um monte de coisa. Então, eu vou investir lá. Foi por isso que a gente fez as prioridades no Ministério, a gente está investindo em soluções que vão se encontrar com esse futuro. O Brasil, hoje, já é um dos países muito reconhecidos com inteligência artificial, por exemplo. nós fazemos parte do GPE, eu fiz questão de colocar o Brasil no Global Partnership for Artificial Intelligence. Nós estamos lá, estamos decidindo com os maiores países, os países mais envolvidos do planeta nisso, a gente está junto lá, no Conselho Diretor, diga-se de passagem. Legal. A gente conseguiu ser aprovado com o Conselho Diretor no ano passado. Biotecnologia, a gente está encontrando com as vacinas. Por que eu estou fazendo um laboratório de biossegurança 4 colado no Sirius? para que a gente tenha uma unidade única no planeta disso aí. E o que isso vai trazer como consequência? Além do desenvolvimento do país, isso vai começar a atrair cérebros de fora. vai ser o contrário. vamos mandar pós-docs do Brasil nos lugares onde tem laboratório de biossegurança 4 para que eles vão lá, tipo em Brapa. Eles vão lá, vão aprender tudo isso, depois eles retornam e vão ser os líderes dessa área aqui. É isso que a gente está fazendo. Mas quando o pessoal sabe que tem uma unidade dessa colada num acelerador de patíquia... E eles que querem vir? Pô, a gente quer ir para aí. E aí eles querem mandar cientistas para cá. Então vai começar a chegar cientistas internacionais para trabalhar aqui. Em que áreas? Biotecnologia, nessa área, sim. Biotecnologia ainda, falando de biodiversidade, está com 50 laboratórios sendo construídos na Amazônia, por exemplo. E são tipo estação espacial, cada um deles, para ter participação internacional. Então os caras querem vir para cá para conhecer a biodiversidade da Amazônia, estudar juntos, desenvolver ativos, se transformar sustentavelmente, transformar aquilo em dinheiro, em nota fiscal. Então está vindo gente para lá. Então vai começar a encher de pesquisadores estrangeiros vindo aqui para o Brasil. E é bom ter isso aí, fazer as conexões diretas. Eu tenho feito muitos contratos e parceria com países diversos aí no planeta. O Instituto Nacional do Mar que eu criei também, esse é outro atrativo para estrangeiros participarem, que a gente precisa conhecer mais a biodiversidade marinha, a gente precisa conhecer mais e trabalhar em soluções como microplásticos, reduzir contaminação dos oceanos e assim por diante. Se isso interessa todo mundo, então os caras estão vindo para cá, aumentamos a participação científica na Antártica, com isso também atrai. Então muita coisa está sendo feita no Brasil, vai atrair estrangeiros. E os brasileiros vão vir no, vamos dizer assim, no vácuo. Nós vamos contar. Vamos falar assim, pô, os caras estão trabalhando aqui, mas espera aí, está funcionando lá. Agora está. Lógico que tem outras coisas a serem feitas também. Por exemplo, agora, antes de sair do Ministério, eu pedi para fazer uma avaliação CNPq e CAPS para fazer o aumento do valor e a quantidade de bolsas. Eu não posso fazer só no CNPq, porque senão você desbalanceia o sistema. Então, foi feito reuniões lá, estão fazendo, para estudar como aumentar o número de bolsas. Ah, você falar, tem 100 mil bolsas da CAPS, cento e poucas mil, CNPq, sei lá, umas 70 mil bolsas, parece bastante. Para um país do tamanho do nosso, com a necessidade que nós temos de mais doutores, mestres, e tem que ter emprego para eles trabalharem aqui, que é outra coisa, por isso o desenvolvimento de empresas, etc. Tudo é um complexo, é um sistema. Com isso, a gente precisa criar mais bolsas, melhorar as bolsas, que não estão tendo, com esse aperto todo que a gente passou, o MEC também, não teve como aumentar o valor das bolsas, agora, vamos ver se a gente aumenta esses valores para ficar mais compatível, porque, afinal de contas, é o salário do cara, da pessoa ali. Esse também é outro procedimento. Outro procedimento importante nesse complexo também, é que nós tenhamos empresas de tecnologia, que trabalhem com conhecimento de tecnologia, que elas vão ser cada vez mais aqui para frente, e que tenham setores de pesquisa e desenvolvimento. A Coreia, por exemplo, a Coreia do Sul, eles têm um incentivo fiscal, quando eu falo incentivo fiscal, o pessoal da economia, mas um incentivo fiscal que é o seguinte, para as empresas que têm um departamento de pesquisa e desenvolvimento, eles têm um incentivo fiscal desde que eles cumpram certos pesquisitos, por exemplo, é uma empresa pequenininha, estou chutando aqui, uma empresa pequenininha tem que ter três pesquisadores, vamos supor, uma empresa de médio porte tem que ter dez pesquisadores, uma grande porte tem que ter vinte pesquisadores, e com isso você começa a trazer mestres, doutores para dentro das empresas, e aí você começa a mudar esse cenário também, você começa a formar mais. É o que a gente tem no petróleo, aquele lance de cada, para cada um barril produzido aqui, você tem que reverter em pesquisa e desenvolvimento aqui, isso ajudou muito o setor que eu trabalho. Essa atualização, a gente fez até um acordo, um decreto em parceria com o Ministério de Minas e Energia para esses recursos serem gerenciados por um conselho para dar mais segurança à ANP, por exemplo, para investir em projetos sem medo, assim na coisa. Outras coisas, essas leis de incentivo, como a lei da informática, que é obrigado a investir em ciência e tecnologia, a lei do bem, também, isso tudo é importante, mas também o desenvolvimento de startups, por isso que a gente investe tanto, por exemplo, o IA2, que é inovação aberta em inteligência artificial, teve um sucesso gigantesco, a rede de inteligência artificial da Embrapi também, então tudo isso tem pesquisa intensa para dar resultados, aí você vai atraindo mais, o pessoal começa a ver, eu faço minha startup aqui, uma dessas startups, a gente investiu 100 reais, 100 mil reais, menos de um ano depois, e venderam por 62 milhões, olha o ganho. Dá um exemplo aqui, outro ali, o pessoal volta, então é repatriar, vamos repatriar quem foi embora e trazer os estrangeiros para cá, agora fazer o contrário. Outra coisa que eu comecei a fazer, ainda a gente precisa terminar isso aí, são as diásporas, então, em contato, a gente começou a fazer o teste lá em Viena, com o embaixador e o Marcones lá em Viena, na Áustria, então qual que é a ideia? Você ter uma diáspora que você traga os cientistas todos daquela região e mantém os pessoal em contato com o Brasil, mantém mais próximo, e aí você começa a fazer uma ligação mais direta, eles começam a ver os desenvolvimentos aqui, senão eles ficam só vendo por notícia e ver por notícia não dá certo. É complicado, né? É, tem que ter ligação direta. Valeu, Adriano, está vendo? Tem jeito sim, cara. Um áudio? Manda aí. Boa noite, Sergião, boa noite, Marcos. Eu gostaria de saber se a possibilidade da isenção de impostos em equipamentos científicos como uma forma de incentivo à ciência no Brasil, visto que a boa parte deles são fabricados só no exterior. Uma fábrica de equipamentos científicos? Sergião, se puder, chama o Paulo Cassela para uma conversa, ele tem um canal no YouTube, fala sobre astronomia, faz astrofotografia e fala sobre telescópios também. Valeu. Não, ele falou redução de impostos para produção de equipamentos científicos. Isso. porque todos os equipamentos, o cara precisa comprar um, sei lá, um microscópio e tal, tem que comprar lá fora, porque aqui não tem quem faça, porque não tem nenhum tipo de incentivo. Esse é um ponto importantíssimo de ser colocado aí, porque formou-se uma... Sabe aquelas coisas que fazem um tipo de um mito de mercado, vamos chamar assim? Bom, vou dar um exemplo assim. Não adianta você querer fazer uma empresa que vai fabricar componentes eletrônicos, porque a China já domina tudo, eles fabricam em escala, fica muito mais fácil comprar lá do que aqui. Compra aí na Shopee, né? Eu, sei lá, às vezes o pessoal fala que você é muito otimista, tal, tal, mas eu detesto esse tipo de coisa, eu falo assim, a gente tem que fazer aqui. Como é que você vai conseguir vencer uma produção em escala grande, com preço pequeno? Inovação. Inovação. Por isso, de novo, que investir em ciência básica, investir na transformação dessa ciência, a gente foi... Outra diretriz que eu coloquei lá foi a criação de centros de tecnologia aplicada para usar, transformar a ciência para a nota fiscal e empresas, fazer conexão com empresas. E a gente consegue, a única maneira de que a gente consegue ser competitivo em mercados desse tipo, seja por escala, aí você pode vencer com inovação e produtividade. Melhoria da produtividade dentro do... Isso que é importante, você tem empreendedorismo no começo, depois, para as empresas grandes você tem que melhorar a produtividade delas. Como é que você consegue fazer mais com menos? Vamos dizer assim. Agora, a inovação, ela cumpre um papel sensacional nisso aí. Tem histórias muito marcantes da história, quando você vê Xerox, por exemplo, e etc. Então, com competitividade, desse jeito, se você colocar inovação no meio do caminho, é possível. E sem... Aí, de novo, outra coisa, sem dúvida nenhuma, redução de impostos em áreas estratégicas é importante. Você vê que teve uma lista gigantesca, não sei nem quantos itens, que foi reduzido o imposto. E uma das perguntas que eu faço, eu até vou perguntar isso aí oficialmente lá também, por que a gente não pode reduzir o imposto, por exemplo, para itens de... No setor de internet, por exemplo, de sistemas de infraestrutura, de conectividade. A gente não quer aumentar a conectividade aqui no Brasil? Poderia entrar. Entendeu? Tenho conversado com o pessoal do setor, é uma coisa importante, reduzir os impostos para comprar sistemas de conectividade. a gente está falando de multiplexadores, de multiplexadores, transceivers, sistemas passivos, fibra, etc. Então, tudo isso é importante. E também na área de instrumentação. A Alemanha, por exemplo, ganhou uma... Porque aí é pesquisa fina, são tecnologias muito finas. A gente consegue chegar lá de novo com inovação. e respondendo, cara, nós temos o Paulo Cacela, a gente quer trazer sim. O Paulo Cacela, um grande astrônomo, ele é astrônomo amador, para mim ele é astrônomo profissional, descobridor de supernova e tudo, fica lá em Brasília. E vou trazer sim, Cacela, vem aqui, vai ser um papo muito legal, gosto muito dele, viu? Na verdade, a gente tem que fazer uma live lá no meu canal, já está devendo desde o ano passado, mas nós vamos ver isso aí. Mas vou trazer ele aqui. Só que ele fica em Brasília, então a gente tem toda uma logística aí para ser resolvida. Mas valeu, todo mundo pede ele. Ah, o Brunão de novo. Minha pergunta é leiga, igual do porquê não fazem aviões com titânio de lá na caixa. Sobre as cerâmicas dos ônibus espaciais, como os ablativos térmicos das cápsulas de hoje, porquê não usavam o carbono da sonda da Paca e Solar Probe? Os escudos Starships são cerâmicas? Os escudos da Starships são cerâmicas. São cerâmicas, isso eu não sei. Eles ficam colando lá, a gente até vê, todo dia o cara vai lá e cola e é no mesmo esquema do ônibus espacial, cada um tem um numerozinho e o cara fica montando aquele quebra-cabeça ali e um lado da Starship é toda cerâmica. É igualzinho ao ônibus espacial, porque ela vai vir de barriga, então vai ser igualzinho. E aí ele está perguntando do porquê que não usam o carbono. Qual é essa sonda da Paca e Solar Probe? Não. A Paca e Solar Probe é aquela sonda que ela chega perto do Sol e ela não derrete porque ela tem um baita de um escudo que é feito com carbono, com um sanduíche ali de várias coisas de carbono e tal. Cara, aí não sei porquê, cara, tem algum porquê para isso? É porque também para um ônibus espacial, como é muita coisa, você tem que levar em conta várias situações, cara. Como a gente falou aqui, a proteção não é igual, né? cada ponto você tem uma temperatura e tudo isso tem que levar em eficiência, peso, um monte de coisa, né? É, e outra coisa, tem questão de o fator da produção, como é que vai se produzir esse negócio, lembrando que você vai ter que trocar tempo. Exato, da Paca e Solar Probe foi feito um só, cara, uma tecnologia de altíssimo. Eu não sei como é que é na outra, tem que se analisar, toda a parte de engenharia não dá para responder, tem que olhar com calma, para comparar cada detalhe. Mas eu acho que é isso, eles foram atrás de uma solução que você conseguiria trocar facilmente, produzir outra facilmente, porque da Paca e Solar Probe você fez uma e acabou, você não vai fazer outra tão cedo. Agora, do ônibus espacial você teria que ficar fazendo toda vez e isso é complicado para caramba. Viu, Bruno? Tem superchat? Meio antes. Você mandou aqui aonde, Muniz? No WhatsApp. Como é que estamos aí no horário, que amanhã eu vou ter que sair cedinho. Não, vamos, está acabando. Amanhã eu vou lá para Biriguita. Você tem que ir aqui. Ai, ai, ai. Um perguntaram aqui, o Dani Deibli, mandou vintão e perguntou, mostra o pallet que o Brasil deveria entregar. O pallet, para o pessoal que não... Express pallet. Não, o pallet ele é uma prateleira. Ah, prateleira com os buraquinhos, vamos dizer assim, né? Onde você ia colocar os experimentos e ia colocá-los lá de fora da estação. Se olhar no módulo japonês... Coloca aí o Mulamba no Google, vamos ver se tem uma imagem dele. Coloca aí. Tem imagem do Express pallet, se procurar, tem imagem. Agora se procurar da B... Pallet com dois L's e SS. Se procurar... Depois a própria... Uma das empresas americanas assumiu para construir. Ele foi feito. Ele foi feito lá. Não sei se foi a Sandstrand, uma das empresas do parque da NASA. Vamos ver se ele vai pôr aí na tela para a gente. Aí. É, é isso aí. É uma prateleira, cara, onde você coloca experimentos diferentes para ficar rodando. É que você... É porque o Express pallet é essa prateleira... É essa prateleira em cima. O resto é trust. O resto é só de adaptação. Para o pessoal entender, né, a estação espacial, ela tem experimentos que rodam dentro, mas tem coisa que você coloca fora. Por exemplo, de astrobiologia. Você quer colocar um extremófilo ali para ver se ele sobrevive. Onde você vai colocar? Põe no pallet, na prateleirinha e põe ali. Aliás, tem que explicar, pessoal, o que é um extremófilo. Ah, não, isso aí eles conhecem porque o Douglas Galante já veio aqui e já deu uma aula. Então, se você perdeu a aula de extremófilo, você volte aí. Aqui é igual escola, aqui nós somos assim. O módulo japonês, o Kibo, ele também tem um Express pallet lá, que é próprio dele. É, isso mesmo. Vamos lá, a Vivian, né? A Vivian Miranda mandou o Vintão aqui também. Os Estados Unidos não vendem equipamentos para o Brasil na área de foguetes porque o programa brasileiro é militarizado. A NASA é civil. Existe o medo de mísseis balísticos intercontinentais? Não. Porque o senhor não tira o programa dos militares. Aí é essa que é a confusão que eu falo. É a Mirian, né? Mirian, o nome dela? O nome dela é Vivian. Vivian. Então, Vivian, o que acontece é o seguinte, né? Sempre existiu uma confusão entre o programa espacial ser militar ou civil aqui no Brasil. Não só no Brasil, em outros países também. E é por isso que é importante uma reestruturação, dividir bem as tarefas. Lógico que a parte militar tem um interesse grande nas aplicações do espaço e a parte civil também, tanto para agricultura, satélites para agricultura, para meio ambiente, para oceanos, para comunicações. Tem um zilhão de aplicações de satélites e outras do espaço. Agora, não é exatamente por isso que os Estados Unidos fazem essas restrições. É o ITAR. O ITAR, ele é válido para qualquer... Eles não vendem certos equipamentos, não é só para o Brasil, mas todos os países que não fazem parte do Grupo A. Vamos chamar assim o Grupo A de parceiros mais intensos. Embora o Brasil seja bem qualificado, bem alto nesse grupo, não sei em que categoria ele está agora, mas nós não nos classificamos nesse grupo de parceiros mais próximos, como o Canadá ou a Inglaterra. Mas como é que você responde a isso na prática? Na prática, você responde da seguinte forma. Vamos desenvolver no Brasil quais são os sistemas críticos que não são vendidos para foguete? São sistemas de controle de propulsão, são sistemas de controle de atitude e navegação, principalmente. E é esse aí, só para fazer um parênteses, que é o que vai naquele foguete da Coreia do Sul, que vai ser lançado aqui. É um sistema de navegação. Então, eu mostrei para o pessoal hoje da Inospace. Tem isso aí. Eles têm um negócio interessante que eu também não sei explicar na prática ainda, eu preciso estudar isso, como que é esse propelente híbrido. Híbrido. Porque tem propelente líquido e propelente sólido, isso aí eu conheço. E tem foguete híbrido, que tem uma parte sólida e uma parte líquida, como o ônibus espacial. Agora, no mesmo motor sólido, líquido, eu não sei como é que funciona, mas vamos testar isso. Agora, o que a gente faz com essas questões dos embargos? Desenvolve a tecnologia aqui. Então, são tecnologias críticas, dá para se desenvolver, tanto de navegação, tecnologia de propulsão, controle de gimbal, uma série de coisas, você desenvolve no país. E é por isso que a gente está investindo nas startups no Brasil, que elas são rápidas para fazer essas coisas, tem um conhecimento intenso, então, a gente está desenvolvendo. Então, é a questão de desenvolver o que é necessário. Cada país, entre aspas, tem que se virar. Vamos botar entre aspas, tem que se virar. A outra é do Elon Musk, que é um seguidor meu que chama Elon Musk, que fala aqui, só que, Elon, você mandou 20 reais, cara. 20 reais. A Vivian, que chama Vivian, mandou em dólar. Então, Elon, você gastou tudo para comprar o Twitter, sobrou só 20 reais, cara. Vem aqui que eu te empresto a grana. Mas é isso aí, cara. Foi muito bom. É onde o pessoal te encontra. Tem a live, todo dia de manhã. Isso, eu vou retomar também. Eu tenho... Porque agora, na preparação, parece simples. Você fala assim, eu saio lá do Ministério para ser pré-candidato a deputado federal aqui em São Paulo, então a vida ficou tranquila agora. Não, pelo contrário. Está na correria, né? É uma correria para preparar tudo isso, como é que vai ser a campanha, tal, tal. Então, eu ainda não retomei na velocidade que eu queria lá o diário de bordo. Mas eu vou retomar o diário de bordo no meu Instagram, arroba Astropontes, arroba Astropontes no Instagram. E a gente tem colocado, eu tenho colocado lá bastante coisa sobre as atividades aí que eu tenho feito quando eu vou visitar as cidades. Amanhã, diga-se de passagem, estarei em Birigui. Birigui inaugurando lá o Marcão, que mandou a foto, né? Isso. O Marcão mandou a foto que tem um... que tem um... Uma pintura gigantesca, um painelzão, ficou bonito demais do pessoal da faculdade lá. E eu vou lá visitar e pouso lá em Aracatuba, depois eu vou lá para Birigui, aí tem uma série de encontros na cidade. Devo fazer uma palestra lá também, então o pessoal fica ligado aí onde vai ser lá que eu... Ah, e você de Birigui? Eu estou sem meu celular para ver o lugar aqui. Você de Birigui, ou da região ali, fique ligado, né? Vou fazer uma palestra lá e depois de lá eu vou para Catanduva. Legal. Catanduva na sexta-feira, vou fazer uma participação lá com o Tarcísio. Então a gente vai também conversar lá com empresas locais, etc. Nesse momento que a gente tem feito muito é entender as demandas, ver como é que está. De novo, a gente falou de SWOT várias vezes aqui, é fazer um SWOT do Estado. Do Estado. Aí vai ser mais simples? O que você acha? Olha, o que acontece? Eu e o Tarcísio, nós somos uma formação muito semelhante, né? Ele é do IME, eu sou do ITA. E diferente do, vamos dizer assim, político tradicional, onde tem muito blá, 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 de coisa assim, e talvez não tenha a parte prática, vamos dizer, a coisa, a gente já vê a parte prática do negócio. Então é muito comum quando a gente vai nessas reuniões, o pessoal fala, pô, isso, isso, isso. Fala, pô, isso aqui a gente consegue fazer, isso aqui não. Está aqui para fazer, isso vai ter que ser outra coisa, então o pessoal estranha um pouquinho, mas fala, pô, é. Porque pensar com política ia falar, não, a gente faz tudo aqui, está tranquilo, né? É, mas tem coisa que não adianta você falar que vai fazer, não dá para fazer por enquanto, você precisa ter uma estrutura básica depois para fazer aquilo. E eu, o Tarcísio, a gente trabalha muito de maneira pragmática, assim, né? Então, qual é o problema? O problema é isso aqui. Qual a estratégia para resolver esse problema? É tal, 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 tal coisa. O que precisa? Quais são os recursos? Vamos fazer esse negócio funcionar, aí o resultado esperado é esse, e a gente deve se entregar em tanto tempo. Ou seja, são engenheiros, trabalham com projeto e com, assim, e é bacana que você vê o ping-pong, nós dois ali, que isso aí funciona bem dessa forma. Nos ministérios era a mesma coisa. E os dois ministérios fizeram entregas muito grandes por causa disso. As pessoas falam, pô, mas não sei o que o Ministério de Ciência e Tecnologia faz. Entra no site do ministério, gov.br barra e o ct, porque se ficar esperando a imprensa falar, olha, foi feito isso, foi feito aquilo, não adianta, não faz divulgação desse tipo de coisa, não dá ibope, vamos chamar assim. Exato, né? Então tem que ir lá. Devia ser, né? Devia ter, né? Todo dia, né? Deveria. Falando como que a ciência está no Brasil e tal, mas aí só vem para criticar também, aí é complicado, né? Então é. Aí você fala, pô, descobri a cura do câncer, eu falo, pô, mas demorou muito. E você acha que você e o Tarciso aí estão inaugurando um novo hall de políticos aí, mais técnico, com essa parte técnica? Eu espero que sim, a gente precisa trazer essas pessoas, que muitas vezes você vê pessoas boas, pessoas técnicas, competentes, etc., que se afastam da política, falam, não quero me meter com política, mas não adianta você não se meter, a política está ao nosso redor. Aliás, não sei quem dos filósofos antigos falava uma coisa interessante, interessante, tipo assim, o castigo para aqueles que se afastam da política é serem governados por incompetentes. Então, é importante estar próximo, é importante aproximar as pessoas que querem participar, querem ajudar, vir, entendeu? Ah, tem muita corrupção, essa coisa, não seja corrupto, faça a coisa correta, entendeu? Mas precisa trazer essas pessoas, a participação é importantíssima, para a gente ter o final de contas. Pô, eu estou de cabelo branco aqui, sendo bem, bem, pragmático como engenheiro, a minha expectativa de vida é muito menor do que se considerar um garoto de 10 anos, o seu filho, o meu filho, etc. Então, a gente trabalha agora para fazer o futuro para eles aqui, essa é a nossa função. Eu estou trabalhando para, pô, qual a minha expectativa de fazer a coisa? Para mim, é só poder ajudar e abrir esse caminho para que eles tenham um futuro melhor. Então, eu tenho que pensar dessa forma, é a contribuição, que a gente tem que fazer. E vocês já identificam alguns, assim, técnicos mais que têm esse viés aí ligando para a política? Sim, porque o pessoal vem falar comigo ou vem falar com ele sobre essas coisas. Eu falo assim, pô, eu queria participar. Você vê, eu espero que os candidatos que vão se apresentar agora já tenham um número considerável, sim. E o que eu gostaria de falar para as pessoas é observe, veja, veja o currículo do candidato, veja o que ele ou ela já fez na vida, veja como que vai ser útil lá para frente. Não deixar para falar assim, depois eu penso nisso aí, depois eu penso, depois eu penso, aí chega no último dia, olha lá, vou votar nesse cara aí, pô. E pior ainda, aqueles que falam, vou votar por protesto, coisa assim, porque, pô. A Índia deu um salto gigante quando ela teve como presidente um cara que era cientista e tudo, que veio desse lado. Isso faz... Porque, assim, o Tarciso vai para um cargo executivo, provavelmente. É, governo. Governo de São Paulo. Aí é um negócio interessante, você ter um técnico atingindo essa parte. É. E essa conexão entre nós dois, porque, pô, se eu entro no Congresso e ele está aqui no governo, essa ligação é muito importante. Fortalece bem. Lógico que tem que também fortalecer a Assembleia Legislativa do Estado, para que ele tenha o apoio adequado dentro do Estado para poder realizar as coisas de forma correta e de forma eficiente. E aí eu faço a conexão, eu e os outros, para o federal e o senador, que foi escolhido também, para fazer a parte com o governo federal, para conectar o Estado. Esse Estado, tem muita coisa boa que tem que ser feita, tem uma forma que o pessoal chama de locomotiva do país. Não, não é à toa. A gente tem que ajudar o país, tem que ajudar o restante, dos outros, e tem que, esse Estado tem que ter sucesso. Quando você fala, pô, São Paulo, você acha que é um Estado rico e tal, mas tem muito lugar que precisa de desenvolvimento dentro desse Estado também. Não é rico homogêneo. Isso. Tem muita diferença, tem que dar uma subida em tudo ali. Então, esse é o trabalho. Então, te acham lá no Astro Pontes, no Insta e no Twitter. Astro Pontes também. Astro Pontes também. que é o Twitter oficial dos astronautas, é Astro alguma coisa. Astro, tracinho, Pontes. eu mostro lá. Muito legal. Marcos, prazerzão, uma honra ter você aqui. Você é um dos convidados mais pedidos aqui, disparado, entendeu? Legal. Quando você estava lá no Ministério, o pessoal falava, cara, é ministro, está aí no meio da pandemia, cara, você está louco, ele não vai. Ainda bem que deu uma amenizada. E, pô, obrigado aí, obrigado. Inclusive, tem pastelzinho aqui, viu? O carinho aqui, foi bom demais. Obrigado aí, pessoal também, que ajuda na logística toda. produção aí, a Red aí, que ajuda a gente na produção, o Mulambo aí, pilotando aí as picapes do Ciência Sem Fim, né, Mulambo? Cuida da inteligência artificial. Cuida da inteligência artificial, isso aí. É. Tamo junto demais. Valeu, muito obrigado mesmo. Obrigado aí, gente. Foi muito bom aí. Um grande abraço. Amanhã, galera, está aqui comigo o Jefferson, lá do Universo Genial, numa página do Instagram, um cara muito legal. E, sexta-feira, a Cláudia Medeiros, lá do INPE, né? Lá do INPE, cuida da parte geofísica espacial, um monte de coisa. Isso é uma coisa bacana, esse assunto aí. estamos trazendo uns cientistas aqui para o pessoal conhecer. Ver se incentiva essa molecada aí, né? Vem para o lado da ciência, né? Só a sugestão, trazer alguém para falar sobre computação quântica, que a gente está começando aqui no Brasil a ter super computadores que fazem simulação de computação quântica. A gente não tem no computador quântico, né? Que ainda está nível inicial. Mas já tem que começar a preparar a gente. Então, tem gente lá no Cimatec, em Salvador, no Senai Cimatec, tem um pessoal especializado lá. Ou pode trazer alguém do LNCC, lá de Petrópolis também, Laboratório Nacional de Computação Científica, que é uma unidade do Ministério. Legal. Aí, se eu tiver aí uma dica, dá o nome que a gente... Pois eu te passo o contato do Fábio, que é o diretor lá do LNCC. Pronto. Ou lá do pessoal do Cimatec. Eu também tenho contato com o pessoal do Cimatec. Perfeito. Vamos sim, que é uma coisa legal até para o pessoal conhecer, saber direitinho o que é. Isso aí, galera. Boa noite. Amanhã estamos aí, então. E valeu demais. Brigadão, Marcos. Foi muito bom mesmo. Fomos. Tchau. 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 Tchau.